A número regimental declara aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir, votar a proporção da comissão e a receber a prestação de informações sobre a gestão da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião. A qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo aqui a fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, registrar e agradecer a presença do coronel PM Rodrigo Piazza do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Também registrar e agradecer a presença do tenente-coronel Marcelo Ribeiro Vilas Boas, chefe da assessoria e desenvolvimento organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais. Também do sargento PM Paulo Maurício Ralta, assessor de desenvolvimento organizacional da Polícia Militar. Do coronel PM Fausto Machado de Oliveira, assessor institucional da Polícia Militar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tenente PM Bruno Diniz Campos, ajudante de ordens da Polícia Militar de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Mandante, eu queria apenas só desejar um bom dia, agradecer a presença, dizer da satisfação em recebê-lo aqui, mais uma vez, à Comissão de Segurança Pública, para que possa prestar essas informações. Na data inicialmente determinada pela Assembleia, nós não podemos realizar, houve aqui uma série de audiências públicas simultâneas, reuniões de comissões, votação de projetos e, concomitantemente, o plenário. Portanto, foi necessário prorrogar essa prestação de informações do Assembleia Fiscaliza para a data de hoje. Nós tivemos o cuidado de encaminhar, com a devida antecedência, o requerimento aprovado pela comissão, cuja solicitação das informações já foram devidamente pontuadas, e, portanto, passamos a palavra ao senhor, para que o senhor possa, inicialmente, no tempo de 20 minutos, se necessário, a gente prorroga o tempo, caso o senhor desejar, para as explanações que o senhor julgar necessárias. O senhor tem a palavra, seja bem-vindo. Excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues, eu agradeço a oportunidade, em nome da Polícia Militar, de estar nessa audiência para a prestação de contas da nossa instituição nesse primeiro semestre. É uma oportunidade ímpar e necessária para que tanto as tropas da Polícia Militar, mas, principalmente, a sociedade mineira, tenham conhecimento do trabalho que vem sendo realizado por essa instituição, de forma interrupta, nos 853 municípios do Estado. Eu peço a permissão para começar a apresentação. Fizemos questão aqui, senhor deputado, de termos dados concretos, mas eu gostaria de começar a apresentação passando um pequeno vídeo que foi produzido... que foi produzido para mostrar a linha de comando que nós temos instituído para a instituição. E qualificação. Atenção, pelotão! Desce e boias! Spada! 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 . . . . . . . . . Polícia Militar de Minas Gerais, 248 anos. Compromisso com a segurança. Esse trabalho, senhor deputado, ele não é uma peça de marketing da Polícia Militar apenas. Ele demonstra um dos principais mecanismos que o comando atual tem investido para propiciarmos uma segurança em nível especial à população mineira. E, principalmente, dando à nossa tropa uma qualidade de segurança superior, uma qualidade operativa maior. O treinamento policial militar, juntamente com a aquisição de equipamentos, de apetrechos, armas e munições, propicia um aumento efetivo e qualitativo na segurança dos nossos policiais e, principalmente, na sociedade de Minas Gerais. Então, é através de uma política de treinamento permanente, treinamento de verdade, aprestamento e condicionamento da tropa e, principalmente, dotação da nossa tropa em todo o Estado de Minas, que nós pretendemos potencializar, aumentando a sensação de segurança, dando a garantia de segurança para as nossas tropas que estão na rua e levando à população mineira, o que nós podemos dar de melhor na prestação de serviços. Então, esse vídeo representa essa intenção do comando de melhorar, tecnicamente, os nossos policiais e as nossas logísticas. Nós precisamos fazer um dado comum a todos aqui na Assembleia e, obviamente, a todos que assistem às audiências públicas de segurança, de segurança pública, mas nós lidamos, a Polícia Militar de Minas Gerais ocupa um dos maiores estados mineiros, com uma população que aproxima-se de 21 milhões de habitantes. Temos 4.730 quilômetros de divisas a serem policiadas, onde há uma necessidade permanente de integração com as outras forças de segurança, principalmente com as polícias militares dos estados, que fazem limítrofe com a Polícia Militar de Minas Gerais. Uma extensão territorial absurda, que chega a quase 587 mil quilômetros quadrados, sendo que Minas Gerais possui mais de 27 mil quilômetros de rodovias a serem policiadas. Então, de fato, isso coloca a Polícia de Minas Gerais dentro de uma das maiores estruturas de policiamento, de atividades de prevenção criminal e repressão ao crime que pode se ter no Brasil. O nosso efetivo é condizente, tem que ser melhorado, mas o valor da Polícia Militar é apresentado em cima dos resultados que nós obtemos em um Estado tão complexo e tão grande. Esses dados de recursos humanos são importantes para o estabelecimento de uma lógica que vai ser proposta aqui na apresentação. Para esse Estado maior que alguns países da Europa, isso é comum ser dito, nós contamos hoje com mais de 36 mil e 300 militares em atividade. Tivemos, nos últimos três anos, nos últimos quatro anos, a inclusão de quase 4 mil PMs e temos agora um edital para concurso em andamento que prevê mais a entrada de 3.170 policiais militares agora no ano de 2023 para a formatura em 2024. Além disso, temos uma perspectiva em acordo realizado com o governo do Estado para uma inclusão no período de 23 a 26 de 10 mil novos policiais militares que serão distribuídos nos diversos quadros da Polícia Militar. Um dado que demonstra a valorização permanente com esses policiais militares é a quantidade de promoções que a Polícia Militar executa anualmente. Só no ano passado nós promovemos quase 1.500 policiais militares e temos uma perspectiva baseada no nosso estatuto de promovermos agora, esse ano de 2023, 1.976 policiais militares a novos postos e graduações. Esse é um dado... Este é um dado que foi inserido na apresentação para antecipar questionamentos que foram incluídos no ofício, convidando a Polícia Militar para essa apresentação. São dados que demonstram o que nós chamamos de absenteísmo legal e o absenteísmo gerado especificamente pelas licenças e dispensas médicas. Percebemos que a Polícia Militar, em razão do público que ela tem, esses 36 mil policiais, é inevitável que tenhamos dispensas e licenças médicas, mas elas encontram-se dentro de um patamar aceitável, em virtude, principalmente, do acompanhamento médico, da política de comando e da disciplina da tropa no cumprimento de algumas orientações médicos clínicas. O quadro ao lado mostra, deputado, onde nós temos pontos maiores de licença e dispensa médica da tropa. O ano passado foram 1.431 dias de licença, mas isso está dentro de um patamar, dentro de uma regulação normal da Polícia Militar. Junto a esse absenteísmo por licenças dispensas, nós temos também um absenteísmo, absenteísmo que nós chamamos de legal, que é o público permanente que se encontra de férias, que, somado ao absenteísmo, em virtude de licenças médicas, não provoca grandes alterações na ordem numérica de policial que nós temos que colocar nas ruas. Temos feito um esforço muito grande para o cumprimento exato do que está no nosso Emeng, em razão das escalas ordinárias com turno de 12 horas, nas grandes cidades, aqui na região metropolitana, nas sedes de regiões, nas sedes de batalhões. Temos, sim, efetivos que permitem o cumprimento das jornadas, das escalas de 12 horas, mas temos ainda algumas cidades do Estado com efetivos que precisam ser complementados. Isso está dentro de uma nova política que já foi publicada nas últimas semanas, onde nós pretendemos completar em 100% do efetivo previsto essas frações da Polícia Militar, para que tanto o policiamento, primeiro, o policiamento dessas comunidades seja feito com excelência e com eficiência, e, segundo, que os nossos policiais possam trabalhar dentro daquilo que está previsto nas nossas legislações. Esse é um quadro de logística, é importante para que todo o Estado de Minas entenda o tamanho, as dimensões da Polícia Militar. É uma instituição que tem, no seu inventário patrimonial, quase 54 mil armas de porte, aliás, quase 54 mil armas, sendo 43 mil de portes, pistolas e revólveres, e 14 mil portáteis, fuzis, carabinas, subentralhadoras. Operamos com quase 9 mil viaturas lançadas em todo o Estado. Temos hoje 38 mil, um pouco mais do que 38 mil coletes balísticos. Utilizamos mais de 30 mil rádios de comunicação, sejam eles fixos ou portáteis, e utilizamos também um parque que envolve mais de 20 mil computadores de suporte, tanto a área operacional quanto a área administrativa. Pode passar? Bom, pode passar, por favor. Um ponto importante a ser considerado é que o número de efetivo previsto, ou o número de efetivo existente, ele tem demonstrado bons resultados de segurança pública em Minas Gerais. A primeira relação que eu faço, senhores deputados, é a relação de eficiência da polícia militar, que tem como base principal a prevenção do crime, e, obviamente, quando essa prevenção não é atingida, nós partimos para a repressão qualificada, aquela repressão imediata, que a polícia militar faz todas as vezes que ela constata a eclosão de algum delito. No ano passado, aliás, do primeiro dia de janeiro até o mês de maio desse ano, foram apreendidas mais de 7 mil armas em Minas Gerais, registramos 34 mil ocorrências de tráfico e uso de drogas, tivemos um aumento na recuperação de veículos roubados e furtados em mais de 10%, realizamos mais de 4 mil prisões e apreensões de autores e fratores de crime. Esses resultados provocaram uma diminuição de 17% nos crimes violentos, crimes contra a pessoa, e uma redução maior do que 23% nos roubos consumados. Gosto de dizer que nós não trabalhamos na redução de crimes, mas esses resultados, 17% e 23%, representam efetivamente o engrandecimento, o empedoramento, o empoderamento nas atividades de prevenção ao crime no Estado de Minas Gerais. Esse era um dado que incomodava bastante o Estado de Minas Gerais nos últimos anos, não só Minas, como o Brasil, são as ocorrências de ataque a instituições financeiras. É possível perceber um aumento bastante significativo nos anos de 2012 a 2016, nesses ataques, e nós já estamos, em 2023, desde 2022, aliás, sem registros de ocorrências de ataques a instituições financeiras em Minas Gerais. Bom, esses registros, essa ausência de registros, ela decorre de uma série de fatores. Integração entre as agências de segurança pública, agências de inteligência, operação efetiva, planejada e permanente da Polícia Militar de Minas Gerais, nos principais corredores, nas principais rotas que esses marginais utilizavam, aquisição de armamentos qualificados, treinamento de tropa e uma boa articulação no terreno, para que a gente possa, primeiro, identificar através das agências de segurança as informações que estão sendo trafegadas por esses marginais, interceptá-los e impedirmos a atuação deles dentro do Estado. Pode passar? Outro dado importante, que precisa também ser correlacionado com os dados de efetivo, com os dados de logística, é a situação que Minas Gerais vive em relação à taxa de crimes violentos. Nós tivemos, no passado, uma onda de crimes violentos que atingiu uma taxa de 746 crimes por 100 mil habitantes, e percebemos, nos últimos quatro anos, uma redução positiva, muito positiva, por sinal, dessa taxa de crimes, mostrando que as atividades de prevenção no Estado de Minas, em relação aos crimes violentos, têm sido acertadas e têm permitido uma estabilização dos números, um controle desses eventos. Pode passar? Da mesma forma, temos registrado também boas taxas de homicídios consumados, num trabalho inequívoco das tropas da Polícia Militar, através de diversos serviços que são empregados, não só na capital, na região metropolitana, mas nas cidades do Estado, de patrulhas de prevenção de crime, atuações das tropas táticas, intervenção das inteligências, integração com os demais órgãos de segurança pública, poder judiciário e legislativo, que permitiu um posicionamento, vou dizer, estabilizado, na casa de 11 ocorrências por 100 mil habitantes dentro do Estado. e o trabalho da Polícia Militar é permanente nesse sentido, de mantermos a taxa de homicídio consumado justamente nessa ordem de dois dígitos, buscando, de forma insistente, senhores deputados, colocar o Estado de Minas Gerais ainda abaixo dos dois dígitos. Pode passar. Temos trabalhado, nesse momento, na definição do planejamento estratégico para o quadriênio 24-27. É um momento, senhor deputado Rodrigues, muito importante para a Polícia Militar, porque é nesse momento que nós fazemos a revisão das nossas articulações, das nossas necessidades logísticas e dos serviços que serão distribuídos, ofertados pela polícia, e como nós faremos isso. Então, esse ano todo, temos trabalhado de forma exaustiva na compreensão dos fenômenos de segurança pública dentro do Estado, no engenderamento de conversas com diversos setores da sociedade, do setor público ao setor privado, a vários tipos de comunidades, para que possamos ter para os próximos anos um plano de metas muito bem definido e que, obviamente, envolve a segurança pública de todo o Estado. Pode passar. Temos algumas entregas aqui, elas são inúmeras, mas essas entregas, para finalizá-las, estão diretamente relacionadas com o ofício que nós recebemos da Assembleia, pedindo informações a respeito de algumas das nossas atividades. E nós trazemos aqui, então, as atividades de prevenção ao feminicídio e violência doméstica. Percebemos, de 2019 a 2023, um aumento significativo, e dentro das nossas capacidades, no número de municípios, com a cobertura do policiamento de prevenção à violência doméstica. Partimos de 29 para 134. Esses 134 municípios estão distribuídos no mapa de Minas Gerais. A Polícia Militar busca, a todo custo, implementar esse tipo de serviço naquelas comunidades, localidades, onde, de fato, chama-se a atenção o número de registros, em razão de políticas sociais, de culturas ou de subculturas regionais. Então, a Polícia Militar busca, está presente, e nós percebemos aí que esse trabalho, aquele gráfico abaixo ali, ele mostra que, no ano de 2023, 1.14 mil e 400 vítimas de violência doméstica já foram atendidas pela Polícia Militar por um programa especializado e qualificado da Polícia Militar. E a Polícia Militar já realizou mais de 56 mil visitas a essas pessoas, a essas vítimas que sofrem com abusos e com a violência dentro de suas casas. Ainda na lógica da implementação de uma atividade melhor de proteção às mulheres, ao feminicídio e à violência doméstica, o Carnaval, ele sofreu grande intervenção por parte da Polícia Militar, justamente nesse ponto, e registramos aqui na região metropolitana e no Estado de Minas Gerais uma diminuição de mais de 40% nas ocorrências de assédio sexual, uma ocorrência que era considerada típica do momento, mas com o investimento da Polícia Militar e de outros órgãos, um registro bastante significativo de diminuição. Fizemos mais de 860 palestras no mês da mulher e temos feito mais de 3 mil fiscalizações na operação chamada Caminhos de Minas. Pode passar? Gostaria de trazer um destaque aqui, porque a Polícia Militar, obviamente, integrada a todo um conjunto de políticas do Estado, principalmente nesse setor, a cultura e o turismo, participou ativamente da construção, do planejamento e da execução de um dos maiores carnavais do Brasil. E todas as vezes que nós falamos em festas públicas que reúnem muitas pessoas, de forma inevitável, nós pensamos em segurança. O resultado do planejamento e da execução das atividades de carnaval da Polícia Militar trouxeram um resultado digno de comemoração. Embora o carnaval de Minas Gerais, principalmente de Belo Horizonte, tenha aumentado de forma expressiva, nós tivemos uma redução de mais de 75% nos crimes de roubo, mais de 57% nos crimes em furtos e uma redução de 47% em homicídios no período, demonstrando que a Polícia Militar, integrada, como eu digo sempre, aos demais órgãos de segurança pública, acertaram o ponto de policiamento, de distribuição do efetivo, de zoneamento dos grupos populacionais que frequentam esses grupos, e estamos realizando, de forma efetiva, obtendo resultados positivos, esse tipo de policiamento, que é bastante complexo. Temos aqui também informações sobre o policiamento em ambiente rural. Outro ponto de destaque da Polícia Militar de Minas Gerais, ela tem feito um esforço muito grande para conseguir avançar com o policiamento, sair com o policiamento da zona urbana e ir para zonas intermediárias e rurais, e principalmente levando maior segurança pública às pessoas que moram, trabalham e investem no campo. Isso, a operação Campo Seguro, intensificou as ações de combate à interiorização do crime, aumentou a sensação de segurança nas zonas rurais de Minas Gerais, com o aumento de mais de 20% nas ações preventivas e 47% nas fiscalizações na zona rural. Isso, obviamente, também traz um resultado expressivo na prevenção da segurança pública, que é demonstrado ali no volume de crimes registrados a menos em furtos e roubos. Também, baseando no relatório da Assembleia que foi nos enviado, trazemos aqui algumas informações a respeito de reintegrações de posse. Não tivemos ainda, neste ano de 2023, invasões de terra, mas ainda lidamos com várias localidades que possuem essas invasões, esses assentamentos de tempos passados. Então, nós temos hoje aqui 39 localidades esperando por decisões judiciais e onde nós já fazemos os planejamentos para a reintegração de posse desses imóveis. Pode passar? Esses são dados que mostram os protocolos da Polícia Militar. Durante muito tempo, a Polícia Militar de Minas Gerais vem lidando com a reintegração de posse, com esses movimentos ligados à reforma agrária, e os protocolos de atuação da instituição são bastante seguros. Trabalhamos permanentemente em protocolos seguros que permitam o cumprimento das decisões judiciais, permitam a retirada em segurança das pessoas que estão habitando aqueles locais e, obviamente, a segurança também das tropas empregadas no cumprimento dessas decisões. Pode passar? Bom, terminando aqui, senhor deputado, senhores deputados, outra informação também pedida no ofício encaminhada à Polícia Militar tem relação com o Programa Educacional de Resistência a Drogas, o PROERD. Nós temos agora um novo programa de educação ambiental, chamado de PROGEA, e o emprego do patrulhamento escolar, que visa a realização de ações e operações no entorno, no interior e no entorno das escolas. Mais de 40 milhões de reais de investimentos foram feitos desde 2021, principalmente nesses três programas, aumentando muito a capacidade da Polícia Militar de estar presente nas escolas estaduais, municipais, e, esse ano, inclusive, nas escolas privadas do Estado de Minas Gerais. Pode passar? Esse ano, senhores deputados, em razão daquele momento que nós tivemos no primeiro quadrimestre, a Polícia Militar de Minas Gerais esteve individualmente presente em mais de 10 mil escolas, senhor deputado Rodrigues. Nós fizemos uma operação que visitou mais de 10 mil escolas do Estado, escolas, como eu disse, do setor público, privado, municipal e estadual, na expectativa de levar maior segurança, conhecer os pontos de insegurança das escolas, discutir políticas de ação da Polícia Militar e de preservação dessas crianças nesses ambientes. O PROERD, ele tem hoje 356 instrutores ativos. Desde que ele foi iniciado, mais de 4 milhões de crianças, adolescentes e pais já passaram pelo programa. Atendemos, no primeiro semestre de 2023, mais de 1.400 escolas em todo o Estado, alcançando quase 92 mil crianças e adolescentes e mais de 1.100 pais em programas específicos para esses dois públicos. Pode passar? Eu termino aqui, senhor deputado Rodrigues, tentando cumprir o prazo de 20 minutos, trazendo o maior número de informações possíveis daquelas que foram solicitadas via ofício e coloco à disposição para as outras informações. Obrigado. Comandante, o senhor quer fazer mais alguma observação? O tempo está tranquilo, estamos com poucos parlamentares aqui, então fica mais fácil até para controlar o tempo. Caso o senhor queira, nós temos um tempo mais, o senhor queira fazer mais alguma observação? Bom, deputado, eu aproveito, eu aproveito esse momento aqui na Assembleia para falar diretamente, primeiro, à população mineira, que a Polícia Militar de Minas Gerais, nacionalmente conhecida pela sua capacidade operacional, pelo seu envolvimento com a sociedade, tem buscado, a cada dia mais, melhorar as suas ações, distribuindo um policiamento treinado, distribuindo uma logística que supra as necessidades de todo o Estado, principalmente aquelas que são específicas de populações menores do interior do Estado, e fazendo atividades que permitam que ações do crime organizado, de quadrilhas locais, não sejam registradas dentro do Estado de Minas Gerais. Também investimos bastante na proteção das propriedades rurais, em função da dimensão do Estado de Minas e do agronegócio, e temos agora, no planejamento estratégico, voltado nossas atenções para outros setores da economia que precisam de segurança pública como base para a instalação no Estado. Mas aproveito a oportunidade também para falar diretamente com a nossa tropa a respeito da permanente atenção do comando da Polícia Militar, com tudo aquilo que interessa aos policiais militares do Estado de Minas Gerais. Eu comecei essa fala falando da importância do treinamento. Nós temos que fazer uma boa, um bom alinhamento entre a quantidade de tropa que nós temos disponível, a quantidade e a dinamicidade das ocorrências que nós temos que entender, e o volume de policiais militares em todas as frações, em todas as unidades da polícia que nós precisamos ter para isso. Então, é permanente, é permanente as discussões, os diálogos com os demais setores da sociedade, principalmente do governo, para mantermos esses números dentro dos limites que nós precisamos ter para uma boa eficiência operacional. Eu disse também, senhor deputado, e o senhor já me conhece, nós já nos conhecemos de longa data, tenho um respeito muito grande pela sua atuação parlamentar, principalmente adquirido durante o tempo que eu servi na Diretoria de Recursos Humanos, e temos uma tensão permanente e incondicional com a manutenção dos direitos e prerrogativa da tropa. Isso envolve muita responsabilidade no alinhamento daquilo que nós pretendemos para as tropas da polícia militar. Então, tenho que aproveitar essa oportunidade para dizer aos policiais de Minas Gerais que o comando da polícia militar, principalmente eu, em ação contínua, permanente, temos trabalhado em tudo aquilo que é importante para a segurança, para a convicção de confiança que a tropa tem que manter com o comando geral. E isso envolve de políticas que passam pela inclusão de tropa, pela promoção de tropa, pelo pagamento de salários devidos à tropa, pelo pagamento de direitos, pela movimentação de tropa, pela manutenção de um bom plano de saúde para a nossa tropa, principalmente aquela que está permanentemente correndo risco de vida, risco de lesão, em razão do serviço, e a todo momento o comando permanece consciente da sua responsabilidade. A parte que nós precisamos dizer aos nossos policiais é que nós trabalhamos de forma permanente com o governo, com os parlamentares, ouvimos com muita atenção as entidades de classe e todos os policiais militares que recorrem a nós, e que o sucesso desse modelo está na situação de portas permanentemente abertas para o comando militar, junto a diversas lideranças do Estado, na negociação daquilo que é importante para o nosso pessoal. Podem ter certeza que não é só a responsabilidade do cargo atual que eu ocupo, mas a minha história de defesa de interesses de tropa, que me mantém seguro na defesa daquilo que é interessante para nós. É isso, deputado. Agradecemos as falas iniciais do comandante. Comandante, como o senhor percebeu, nós temos aqui o requerimento que foi aprovado pelo conjunto de deputados da comissão, ele prevê uma busca de informações. Acredito que quase a sua totalidade foram devidamente respondidas e apresentadas aqui na apresentação que o senhor fez. Mas um dos temas muito caros para o trabalho da Comissão de Segurança Pública, o próprio deputado delegado Cristiano Xavier, que, com poucos meses de exercício de mandato, já percebeu o quanto a questão do efetivo é algo extremamente cobrado, Cristiano, em relação aos trabalhos da comissão. E, ao longo dos últimos seis assembleias fiscalizas, os últimos seis, ainda o senhor não exercia função, mas tanto o coronel Giovanni Gomes da Silva, o ex-comandante-geral, no primeiro bienio, vamos colocar assim, do primeiro mandato do atual governo, e também com o coronel Rodrigo. Pegando os seis últimos semestres, a maior cobrança que tem sido feita à própria comissão é o efetivo da instituição. Não só desta instituição, mas, eu diria assim, em uma ordem de prioridade da Polícia Civil, é o mais gritante, viu, Cristiano? Então, é bom deixar isso claro, porque, senão, o pessoal às vezes fica assim, não, o deputado é oriundo da PM, então ele vai tentar dizer que... Não, não é. Eu deixei isso claro, desde a primeira abordagem que o ex-secretário de governo me fez, eu falei, olha, quem mais, por exemplo, numa necessidade maior de efetivo. E cada uma com os seus problemas devido à falta de efetivo. O senhor sabe, tanto quanto eu, que o efetivo, ele... A falta do efetivo, ele sobrecarrega policiais militares em suas escalas de serviço, porque ele acaba sendo mais demandado. A sobrecarga traz também com ele um adoecimento ou um absenteísmo, o senhor até trouxe aqui o quadro, em relação ao assunto. Mas o outro problema que eu vejo, e foi motivo, inclusive, de uma audiência pública, hoje a pessoa do senhor foi representada aqui pelo chefe de gabinete. Pelo coronel Clayton. 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 Foi a questão do policiamento unitário. Porque a falta de efetivo tem levado alguns comandantes a fazer escalas de serviço. Nós promovemos uma audiência pública, fizemos pedidos de providência ao comandante-geral da instituição para que venha, se não abolir, porque, no meu entendimento, eu continuo com a mesma... com a mesma... não vou falar tese, não, com a mesma afirmativa. Primeiro, porque eu fiz policiamento. Então, eu, diferentemente de qualquer outro colega deputado, eu exerci a função policial no Batalhão de Trânsito, no Quinto Batalhão, no Batalhão de Choque, no Copom. Então, eu sei exatamente o que é estar sozinho fazendo policiamento. O outro deputado poderia não ter essa mesma avaliação porque não teria exercido assim como eu. Mas é algo que me preocupa muito, porque, no primeiro desacerto, nós rezamos muito para que isso não aconteça, mas o primeiro desacerto que der, de forma mais, eu diria, mais ofensiva, não com o sargento lá de Ipatinga, que ele ainda conseguiu sozinho se virar com a viatura parada na praça ele sozinho. Há uma preocupação. O coronel Neilton apresentou aqui uma cartilha, a cartilha prevendo, mas, se não houver uma tomada de decisão no sentido do comando, porque aqui a resposta que me foi dada, não, é feita uma avaliação. É uma avaliação, é feita uma pesquisa. Olha, a pesquisa e a avaliação que, às vezes, se é feita naquele momento, nós estamos falando de policiamento e, de fato, de eventos sociais que podem mudar da noite para o dia. O senhor sabe, tanto quanto eu. Tanto é que você está no município pequenininho, o deputado Cristiano Xavier, de repente, de madrugada, é invadido pelo novo cangaço. Aí você fala, poxa, mas aqui era uma cidade bucólica. Aqui é Gonçalves, é um destacamento, pertinho de Monte Verde, mesma proposta ali de turismo. Uma cidade bucólica, clima de montanha, cheia de araucária. O senhor sabe o tanto que eu conheço a geografia do nosso estado. E eu disse isso, inclusive, quando fui para a Ninfo. Então, o tanto que o nosso pessoal precisa ter a capacidade de responder. E aí, de repente, a cidade amanhece, uma bomba explodindo, caixa eletrônica, dois, três, quatro carros com 15, 20 policiais, 20 criminosos invadindo a cidade, como já ocorreu. Eu até mostrei aqui o deputado Cristiano Xavier, o gráfico até agora em zero, para nós é um alívio. Nós tivemos o episódio de Itamonte, onde nove criminosos foram mortos, o mesmo episódio de Varginha, onde houve que ter um enfrentamento muito forte, todos os dois com participação da organização criminosa lá de São Paulo. Então, a minha preocupação, comandante, é que não haja, então, assim, o apelo, o pedido. O primeiro pedido é que se extingua, que eu continuo afirmando não concordar com o policiamento unitário. Talvez, naquele momento que você fala, não, espera aí, eu estou indo aqui com o PROERD, o nosso policial está dentro aqui do PROERD, ele pegou a viatura, deslocou, para ir fazer uma apresentação dentro da escola, aí, deputado Cristiano, é outra coisa. Ele não está se expondo fisicamente, sozinho, na rua, porque a avaliação dita aqui pelo colonel Neito, ela pode ser mudada. E quem fez a avaliação, eu até fiz um pedido de informações, pedido de providência, endereçado ao senhor, ah, não, nós fazemos uma avaliação do local, do local que está sendo. Só que aquele quadro pode mudar de um segundo para o outro. De um segundo para o outro. E aqui, Cristiano, um dia eu exibi os dois policiais de São Paulo abordando um indivíduo. Que, para nós, nós tínhamos dois para um. Então, nós tínhamos a chamada supremacia de força, numa abordagem policial. Mas, num vacilo, eles entram em luta corporal e o policial baleou os dois policiais militares. E olha que o corpo, fisicamente, nós olhamos para os policiais e olhamos para o indivíduo, fisicamente, os dois policiais tinham um físico mais avantajado. Então, essa é uma preocupação em relação à questão do efetivo. Primeiro, que o efetivo eu vejo que, se ele fosse o efetivo que estivesse realmente atendendo a instituição, não tinha motivo para lançar efetivo sozinho. E eu fiz as denúncias, todas elas foram devidamente pontuadas. Não foi aquele tipo de denúncia, comandante? Viu a mensagem? Viu? A presença do nosso primeiro secretário, o deputado Antônio Carlos Aranza. Então, comandante, é a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Eu continuo fazendo um apelo ao comandante-geral da Polícia Militar para extinguir o policiamento unitário. na sua impossibilidade, devido a avaliações internas, que ela seja feita em última análise e que não permita que essas análises sejam feitas da forma que foi colocada. Porque, vou repetir, diferentemente de qualquer outro parlamentar, eu fiz policiamento. Então, eu exerci a função. E, como presidente dessa comissão, uma pessoa atenta à questão de segurança pública no Estado, a gente mantém esse observatório o tempo todo. Nós temos casos de policiais femininos, comandante ali, em Vespasiano. E, olha, assim, eu temo que acontecesse até coisas piores, além de tomar arma, agressão física, que pode ocorrer. Então, assim, é um apelo que eu faço, porque, se amanhã vier um fato a acontecer, não foi por falta de solicitação formal da comissão ao comando. Então, o primeiro pedido. O primeiro pedido é que venha se abolir o policiamento unitário. O segundo pedido, na impossibilidade, comandante, é que o senhor possa cobrar dos comandantes regionais que a avaliação e o critério e o dia, a hora ou o tipo sejam muito bem avaliados para não colocar em risco a vida dos nossos policiais. Eu vou deixar essa pergunta e o senhor responder primeiro, porque as outras, essa talvez demanda do senhor um pouco mais de tempo, porque tem as outras questões aqui que a gente gostaria de sanar. O senhor tem a palavra. Sr. Deputado, de fato, o policiamento unitário, ele precisa de uma atenção muito grande no seu lançamento. Mas ele é, sim, razoável para algumas formas de policiamento e de lançamento da presença da polícia militar, principalmente em cidades menores. Nenhuma possibilidade, no momento, de a gente abolir esse tipo de emprego de tropa. A questão de ter uma análise é bastante atenta, a questão de termos levantamentos específicos e definirmos o tipo de policiamento unitário quando ele precisa ser empregado, isso os nossos comandantes já têm feito. Esse caso de São Paulo que o senhor citou, onde dois policiais com uma compreensão física maior do que a do agente, demonstra para a gente que o nosso conceito de supremacia e de força é um conceito ultrapassado. É um conceito ultrapassado do ponto de vista numérico. não é exatamente o maior número de policiais que mantém a nossa segurança, e sim a qualidade, a qualificação, o tipo de equipamento que está à disposição desses policiais militares, principalmente se eles estão obedecendo os protocolos de segurança e de conduta da polícia militar. Nós já tivemos, infelizmente, ocorrências onde policiais que compõem grupos maiores, até mesmo com três ou quatro PMs, foram vitimados. o nosso serviço, ele é de extremo risco. Então, o que eu posso garantir ao senhor é que nós não iremos mexer na questão do policiamento unitário, mas já vimos, sim, já temos, sim, há bastante tempo, insistindo para que os comandantes façam uma boa análise daquelas formas de emprego do policiamento individual que mantenha tanto a segurança da polícia militar e do policial militar em si, quanto proporcionem à sociedade efetividade. Para esse tipo de policiamento, é o que nós falamos, que precisamos investir em equipamentos adequados de proteção, precisamos investir em pistolas de emissão de impulso elétrico, precisamos investir em equipamentos adequados de proteção balística, precisamos investir em boa capacidade de comunicação rápida para que essas unidades possam receber apoio, e precisamos investir principalmente naquelas body scans que protejam o policial militar de ações não aceitáveis ou reprováveis da sociedade. Ali está um agente de Estado que precisa de respeito. Quando o senhor fala em aumento de efetivo, em primeiro momento, deputado Cristiano, é claro que nós queremos aumento de efetivo. A polícia militar hoje, ela está com 36 mil homens. Só que, quando o comando da instituição senta para tratar de comando de efetivo, ele tem que também pensar que aumento de efetivo aumenta gastos com pagamento de pessoal. e que nós precisamos manter e que nós precisamos manter promoções de tropa, formação de tropa, distribuição de tropa no Estado, pagamento de ajudas de custo, pagamento de férias-prêmio, e o mais importante de tudo, o mais importante de tudo, que a polícia militar tem 35 mil militares na reserva, 35 mil militares na reserva veterano. Então, a responsabilidade do comando com o senso de simetria e paridade faz com que nós sejamos bastante coerentes nas definições de novas inclusões. Precisamos, sim, aumentar o efetivo da tropa sem comprometer, em hipótese alguma, a simetria e a paridade. Então, deputado Rodrigues, fico muito preocupado com o efetivo, muito atento com a política de recrutamento, com a política de distribuição de efetivo em todo o Estado, mas fico mais preocupado ainda em dar condições de que toda a nossa tropa, toda a nossa tropa receba a mesma coisa da forma correta e seja valorizada da mesma forma. Me preocupa muito as análises individualizadas, descontextualizadas, que provocam algumas anomalias no plano de gestão de recursos humanos da polícia militar. Bom, comandante, a lógica dessa prestação de informações é o deputado pergunta, o comando responde e o deputado encerra o questionamento. Eu discordo do senhor quando a qualidade de treinamento, ela é muito boa, mas, em determinados momentos, tem que prevalecer a supremacia de força. Isso aí deve ser cláusula pétrea numa abordagem policial. Se aquela abordagem de São Paulo havia dois contra um, então, se tivesse um, aí a coisa era duas vezes maior o risco em relação. Então, essa não dá para relativizar. Essa não tem jeito de relativizar. Em relação à questão do efetivo, nós temos que cobrar, porque o efetivo vai nos permitir que o policial militar tenha garantia de uma melhor escala de serviço, com mais tranquilidade, e a escala vai rodar mais tranquila, porque o que leva, muitas vezes, um tenente comando o pelotão, um capitão, um major comando a companhia, um tenente coronel comandando o batalhão a fazer esse tipo de escala, muitas vezes é que ele está tão distante do comando que ele acaba tomando a decisão isolada. Às vezes, não é nem por entação do comando. E é tipo assim, ele toma uma decisão e absorve o risco. Mas, só que o risco não é da vida dele. O risco é da vida de quem ele está colocando lá na ponta da linha. E o aumento de gasto efetivo, esse eu vou deixar apenas para o secretário de Planejamento e Fazenda, porque esse pessoal é que tem que ir. Porque eles já dizem muito não para nós. Principalmente quando nós estamos aqui, igual desde o início do ano, deputado Cristiano, cobrando a reposição da perda inflacionária, e as pessoas encarregadas de dizer ou não é o secretário de Planejamento e o de Fazenda. Então, isso daí eu vou deixar aqui. Que nós façamos essa cobrança, mas em relação aos direitos, da coletividade, do conjunto, ativos e inativos, eu quero concordar com o senhor aqui plenamente que nós estamos com a mesma linha de pensamento, porque nós temos que, se o cidadão tirou os 30 anos de serviço dele, ele tem que ser respeitado na sua reserva altiva, e ele não pode ter o seu salário, ao longo do tempo, sendo corroído por uma política que algum comando ou algum parlamentar ou algum governo venha impor mais adiante para facilitar a vida. Porque quando o governo cria mais três abonos, como fez lá no mandato passado, ele criou aquilo que era melhor para ele, ele estava prevendo a questão de gasto, ele falou, isso aqui é melhor para mim. Só que hoje os nossos bravos combatentes que estão aqui na ativa, à beira de ir para a reserva altiva, amanhã vão sentir o peso disso. Em relação à questão do colete, até agora nós não recebemos mais denúncias que algum colete vencido em relação a essa questão. Eu não sei como é que está a comunicação, se realmente as comunicações nossas, os rádios, estão conseguindo atender. Parece que o senhor havia me dito que estava desenvolvendo a área digital, com aporte, inclusive, da Vale. Não sei como é que anda essa questão, se ainda há alguma localidade, alguma cidade, algum distrito que dificulta, porque isso também põe em risco a vida da guarnição local, que às vezes necessita pedir o apoio, Cristiano. Às vezes está em um município, em uma localidade tão distante que o rádio não funciona, e aí quem está lá, se for acuado por uma quadrilha, fica difícil a comunicação. Então é por isso que nós temos essa preocupação. Eu estou fazendo aqui, que talvez o senhor tenha alguma informação. Número de unidades em sede própria, está aqui, estou apenas recapitulando aqui, comandante, do requerimento que foi aprovado e foi enviado ao senhor. Número de unidades em sede própria, em sede alugada, cedida ou custeada para o município. Esses dados não foram apresentados, ou o senhor trouxe eles à parte. E número de convênios firmados entre municípios, e a PMG, especificando quantos e quais para custeio, despesa com aluguel, material de escritório, material de limpeza, combustível, e outras. O senhor tem alguma informação sobre esses dados, que foi o requerimento para o senhor? Deputado, de fato, nós recebemos esse questionamento e nós estamos melhorando os levantamentos a respeito das sedes, que são próprias e alugadas. fazendo um grande trabalho de inventário da Polícia Militar para, oportunamente, repassar a Assembleia Legislativa. Bem como os convênios, principalmente os convênios com os pequenos municípios, que são tão importantes para a manutenção da atividade de policiamento nas pequenas cidades. colete, comandante? Colete. Tem algum vencido? Não. Os coletes estão dentro de um número razoável, embora o senhor pode falar que nós temos mais coletes em condições de uso do que tropa. Então, isso é um ponto importante agora. Agora, uma questão, doutor Cristiano, deputado Cristiano, é que os nossos coletes, eles têm um prazo de validade determinado para garantia, mas se ele for danificado, principalmente em razão de algum disparo, ou por uma quebra da mania balígica, ele também passa a ser inservível. Então, a nossa preocupação não é só com esse período de garantia, é com a conservação e com a possibilidade de algum dano que tire a eficiência do colete. Então, nós temos mais coletes do que o necessário. Agora, a questão da comunicação, deputado, esse é um ponto crucial para nós, policiais militares. As nossas viaturas, as nossas aeronaves trabalham por rádio patrulhamento. Então, Minas Gerais está investindo em um programa grandioso, complexo, de digitalização da rede rádio, deputado Rodrigues. Um plano que envolve todo o Estado, de fato, esse último recurso da Vale ajudou a gente a acelerar o processo, mas eu falo com o senhor que tem um ponto mais importante nisso. Melhor do que a digitalização, que a digitalização impõe uma criptografia nas comunicações e impede que as comunicações de segurança, as comunicações de missão crítica sejam interceptadas, esse projeto envolve a integração. A integração significa que um militar do Triângulo Mineiro pode falar com o Belo Horizonte, pode falar com o Sul de Minas, que um militar do Norte do Estado pode, em uma situação de emergência, ou em uma situação de planejamento, falar com um militar do Sul do Estado. Então, nós estamos avançando nesse sentido. Mais importante para mim do que a digitalização, porque ela é um ponto superado, nós já estamos digitalizando tudo, nós temos uma comunicação integrada. Se a viatura entrou, se uma viatura de suporte, deputado Rodrigues, do batalhão rotando, do CPE, entrou na área de uma segunda região, a comunicação já está integrada automaticamente, a gente não tem que ficar dividindo canais e corremos o risco de estarmos trabalhando em frequências diferentes. Então, o caminho da Polícia Militar é esse, e todo o projeto de digitalização e integração corre nesse sentido. Comandante, outro item aqui do requerimento, orçamento e informações quanto ao empenho exclusivo do Estado de recursos de custeio e de investimentos destinados à PMG, excetuando os recursos de emendas parlamentares, estaduais e federais, convênios, recursos federais e providentes de acordo da Vale. Quais são os custeios e investimentos que foram aportados à Polícia Militar? Vou dizer, assim, de forma rápida, qual que é o investimento do Estado na Polícia Militar e que eu considero que precisa ser tratado a todo momento. 13,5 bilhões de reais por ano para não terem essa tropa operacional. Isso são os investimentos imediatos com tropa, e a gente não pode esquecer deles. 13 bilhões de reais por ano que a Polícia Militar custa para estar nesse estágio de evolução. Investimentos, além desses investimentos com tropa, treinamento de tropa, movimentação de tropa, promoção de tropa, formação de tropa e distribuição, o governo fez mais 78 milhões de reais investimentos, em custeio de investimentos para emprego para investimentos na Polícia Militar. Como eu disse, 40 milhões, mais 40 milhões para aquisição de viaturas específicas para patrulhamento rural e toda essa nossa atividade nas escolas. Além de recuperação de diversos armamentos, além do pagamento diário das viaturas que são alocadas, que cumprem o policiamento ostensivo aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana. Então, eu posso dizer com o senhor que existe um grande investimento, sim, do Estado. É claro que a Polícia Militar, ela pretende ampliar, investir em algumas outras áreas, e nós já estamos em um bom estado de negociação com o governo, deputado Rodrigues. O senhor, como militar, está convidado para testar novas armas que já estão lá no centro de material bélico da polícia, miras óticas térmicas, miras noturnas, equipamentos de visão noturna que estão sendo adquiridos, novos equipamentos balísticos para a Polícia Militar, e, principalmente, um custeio muito importante, um investimento muito importante que o governo pretende fazer com a gente, no aperfeiçoamento dos nossos sistemas informatizados de apoio à atividade operacional. Então, estamos, sim, conversando com o governo e existe uma grande perspectiva de aumento desses investimentos, principalmente na renovação da nossa tropa alocada para o ano de 2024. Comandante, o senhor trouxe tantas informações, e eu não sei se houve confusão aí da rubrica custeio com a rubrica investimento, por exemplo, quando o senhor fala em 13.5, eu não sei se o senhor se refere a custeio de pagamento de salário, porque o custeio e investimento que nós estamos solicitando, senhor, de informações, é custeio o quanto que a Polícia Militar gastou, sim, com combustível, com aluguel, com papel A4, essas coisas que realmente enquadram na rubrica custeio. E investimento, porque nós sabemos que o governo tem feito há um decréscimo de investimento, não é só na PM, nas quatro forças, eu tenho acompanhado todos os assembleias fiscalizas, quando nós falamos em investimento da rubrica do Estado, por isso que nós excetuamos aqui no requerimento, é o que, de fato, foi feito de investimento, o que ela adquiriu para mais, quantas viaturas, quantos quartéis foram construídos, porque aí, sim, nós estamos falando da rubrica investimento. O senhor consegue separar esses dados? O senhor tem esses dados? Sim. Eu, junto, senhor deputado, custeio investimento, porque nós conhecemos a situação orçamentária do Estado, e nós entendemos bem como, principalmente a LOA, é feita todos os anos. O Estado tem um gasto muito grande com a parte de custeio da Polícia Militar, e ela precisa ficar exposta. Como eu disse ao senhor, de investimento foram 78 milhões no último ano, de custeio 13 bilhões. O que a Polícia Militar faz com as suas capacidades? Ela ajuda bastante a essa política de equilíbrio da atividade de custeio e investimento na PM. O que nós queremos do Estado? Que ele faça custeio de tropa, que ele aumente as nossas tropas, que ele dê capacidade que as nossas tropas fiquem operacionais. Isso é custeio com folha de pagamento. E, através das diversas parcerias, através de uma rede de relacionamento extremamente importante, e de uma atividade junto ao Parlamento, estadual e federal, a Polícia Militar suprir as atividades de investimento, nesse momento em que o Estado está com limitações para fazer as duas coisas. Comandante, uma última pergunta, que tem a ver aqui com o item, os primeiros itens, o primeiro item, é a última pergunta, depois eu vou passar para o deputado Cristiane, e, em seguida, o deputado Antônio Carlos Aranza. Aqui, quando o número de efetivo, o número de efetivo, e depois nós temos aqui... Tema promoção, progressão nas carreiras, publicação dos atos de promoção, quanto a implementos, requisitos legais e tal. Comandante, desde a última audiência pública, em relação ao tema promoção, em que o coronel Neilton representou o senhor também, no tema da questão da redução do tempo de promoção do soldado e do cabo de oito para sete anos, desde aquele momento em que me foi apresentada aqui uma cópia de uma ação direta de constitucionalidade no dispositivo que foi apresentado aqui durante a tramitação do PLC 75, cujo compromisso ainda do governo ainda permanece em caminhar o projeto, caminhar o projeto para tratar da redução. Nós queremos saber o posicionamento do senhor em relação ao tema, já que eu fui bombardeado, o senhor deve ter imaginado, bombardeado, cobrado pelos policiais militares, porque o governo não cumpriu com a sua palavra até o presente momento, e muitos policiais militares, soldados que completaram sete anos na graduação e cabos que estão prestes a completar sete anos na graduação, continuam cobrando. Deputado, qual é o posicionamento do comandante-geral? Falei, olha, é melhor fazer a pergunta para ele, para que ele mesmo possa responder, até porque eu não posso ficar respondendo pelo próprio comando. Então, o senhor fica à vontade aí, porque eles continuam cobrando para que a gente possa reduzir. Até porque, deputado Cristiano, a tese que a gente defende, inclusive da Polícia Civil, o PLC-65, reduz para cinco anos em todas as carreiras, o que eu defendo, vou deixar isso bem claro para o senhor, o que eu defendo e vou continuar defendendo na carreira. É óbvio que na Polícia Militar e o Bombeiro não dá para fazer igual, porque nós temos diferenças de instituições, de estatutos, tem diferenças, e essas diferenças é que a gente tem que obedecer. Mas a gente continua defendendo, e seria bom que o senhor posicionasse, comandante, em relação à posição do senhor enquanto comandante, porque nós vamos continuar aqui cobrando do governo, a não ser que o governo tenha uma solução melhor. Se tiver uma solução, melhor. Sim. Deputado, eu acho que nós, o senhor, eu e mais alguns, nós até trabalhamos em uma solução melhor. Isso já há algum tempo a gente está discutindo. Nós estamos tentando. Mas a minha posição é muito clara. E ela é imutável. E o senhor a conhece desde o ano passado, quando a gente estava lidando com as reformas no processo de promoção da Polícia Militar. É impossível diminuirmos, nesse momento, a promoção dos soldados para cabo para sete anos. Nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos aumentar os interstícios. em razão daquela lei federal 13.497, 13.954, aliás, de 2019, nós tivemos o nosso tempo de serviço aumentado para 35 anos. E toda a nossa política promocional, o senhor deputado Carlos Antônio Arantes, ela foi concebida para 30 anos. Então, ela ficou desatualizada, ela ficou desarranjada. E, no ano passado, quando nós estávamos votando o Estatuto da Polícia Militar e dos Corpos de Bombeiros, nós tratamos sobre isso. Não temos condições, não temos condições de reduzir o tempo de promoção. Por quê? Principalmente aos soldados da Polícia Militar. O comando da Polícia Militar, ele tem que pensar em uma carreira. Ele não tem que pensar em um momento. Ele tem que pensar em uma carreira que agora dura 35 anos. E eu comecei a minha fala aqui falando da responsabilidade que nós temos de manutenção de direitos e prerrogativas. E uma das prerrogativas que nós, militares, temos é de termos, sob a nossa patente, sob a nossa graduação, recursos militares que são coerentes. Se nós saímos promovendo todo mundo e, no final, nós temos só coronéis, só subtenentes, nós temos um desarranjo funcional na Polícia Militar. Então, desde a aprovação do EMENC, eu sou contrário à promoção há sete anos, vou permanecer contrário. Nós precisamos, de fato, trabalhar em um modelo de promoção e de progressão que permita a todos os soldados, ao final da carreira, atingirem, no mínimo, a graduação de subtenente. Isso é importante ao longo de 35 anos. Essa ansiedade, no começo de carreira, ela não pode atrapalhar uma articulação operacional de uma instituição que a promoção, ela rege o modelo de comandamento. A nossa carreira, senhor deputado, ela é uma carreira vertical. Se a gente é promovido, nós temos que assumir funções de comando acima. Então, o que nós estamos trabalhando, de uma forma muito séria, é que a gente tem uma política de promoção que permita a todo cadete, a todo tenente, chegar ao último posto da sua carreira e que todo soldado chegue também à última graduação do seu quadro. Além disso, deputado, eu tenho falado muito nas conversas que nós temos com o comando da Polícia Militar, que a carreira da nossa praça, ela tem que ser pensada com muita atenção. E o desenho que nós mostramos, que nós temos hoje, é que o soldado, ele não vai simplesmente à subtenente. Nós temos que conceber que o soldado, ele vai até capitão. Porque o CHO é feito para suprirmos os postos de oficial subalterno e intermediário. Então, o que nós estamos fazendo é fazer uma distribuição maior para o CHO, para completar os postos de tenente e capitães que vêm das praças. Então, permitir que uma parte dos soldados que entraram, dos sargentos que nós temos, sejam oficiais e permitir que, ao longo da carreira, todos esses soldados que não passaram por cursos específicos, que contam com as promoções por tempo de serviço, eles cheguem, no mínimo, a subtenente. Esse é o nosso compromisso. Então, o comando de uma instituição, ele tem que olhar 30, 35 anos para frente. Da mesma forma que uma superpromoção antecipada de soldados a cabo, de cabos a sargentos, de tenentes a capitães, de majores a tenente coronel, e geram um problema sério, e nós temos que pensar com o futuro. Se depender do comando da Polícia Militar, essa diminuição de tempo não vai acontecer em função da responsabilidade que nós temos com a carreira policial militar. Passa a palavra, Lúcio, colega deputado e vice-presidente desta comissão, deputado delegado Cristiano Xavier, para as suas considerações. Bom dia a todos e a todas. Está aqui o nosso presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Boas-vindas ao nosso comandante-geral da Polícia Militar, coronel Piasse. Tive o prazer de trabalhar com ele na nossa querida cidade de Santa Luzia. Pessoa que eu estimo, que a gente sabe de todas as qualidades, do profissionalismo. Ficamos muito envaidecidos aqui com essa apresentação, redução de índices. Sabemos da importância que é o trabalho da Polícia Militar aqui no Estado de Minas Gerais. Se o Estado está de pé, que é o mais seguro do Brasil, grande parte disso é devido às nossas forças de segurança, principalmente pelo trabalho de excelência realizado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A gente vê, muitas vezes, Rio de Janeiro, São Paulo, com dificuldades que a gente vê de toda sorte, mas que não existem aqui no Estado. Gostaria de exaltar essa excelente informação aqui da inclusão prevista para os próximos anos de quase 10 mil policiais militares. Eu acho que nunca na história teve uma inclusão de um aporte tão grande de efetivo em um curto espaço de tempo desse. Hoje, com a tropa de 36 mil homens, se a gente for olhar uma previsão para a reserva, mil mais ou menos por mês. Então, fazendo uma conta de padeiro, em 2026 nós teremos quase que 43 mil policiais militares no Estado de Minas Gerais. Isso vai ser um avanço enorme para o nosso Estado, que já é o mais seguro, reafirmo aqui, do Brasil. Então, eu fico muito satisfeito fazer menção aqui. E esse é um sonho da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. que, como você mesmo disse aí, hoje, tem grandes vagas para os praças se tornarem, chegarem no final da carreira como tenente, como capitão. A gente também tem trabalhado junto com a Polícia Civil na nova lei orgânica, incutido essa ideia nos nossos chefes para que os nossos policiais de base também, escrivães, investigadores, eles possam também ter essa oportunidade de se aposentarem aí como delegado 1, delegado 2. Eu acho que vai ser um grande avanço, que tem dado muito certo esse modelo na Polícia Militar e que pode ser que esteja muito certo também na Polícia Civil. Fazer Mais é um pedido, um lugar que a gente atuou muito é Santana do Riacho, Jaboticatubas, e tem ali um posto que foi, há muitos anos atrás, cerca de 10 a 12, pelo que a gente levantou lá no local, ele era um posto da Polícia Rodoviária Estadual. Ali ainda é Jaboticatubas, mas logo ali na divisa com Santana do Riacho, quando começa ali o Circuito Serra do Cipó, nós fizemos alguns vídeos lá, temos recebido um grande pedido da população, esse posto que foi desativado há muito tempo, está lá todo inadequado, deteriorando, e é bem na entrada do Parque Nacional Serra do Cipó, que hoje é um grande, um dos maiores centros de turismo do nosso Estado. Então, havia a possibilidade, já conversei lá, identificamos que é uma propriedade do DR, já desativada há muito tempo, nós queremos mandar, inclusive, um recurso de emenda parlamentar para que ele seja readaptado, que ele seja reformado, e a possibilidade, assim que seja feita essa reforma, a possibilidade da Polícia Militar ocupar ali, ou com a Polícia Rodoviária Estadual, mas é um portal de entrada muito importante para aqueles frequentadores, para aqueles moradores ali, para os moradores das duas cidades, Jaboticatubas e Santana do Riacho, e, sendo possível isso, a gente vai fazer questão de mandar recurso para que seja reformado e ocupado ali pela nossa gloriosa Polícia Militar dos Estados Unidos. No mais, desejo parabéns, desejo muita força nessa gestão que a gente sabe que não é fácil. Parabéns. Comandante, o senhor tem a palavra. Senhor deputado Cristiano, é uma satisfação minha ver o senhor aqui na Assembleia. Tivemos, sim, a oportunidade de trabalharmos juntos, principalmente ali na região do Palmital, convivermos com grandes dificuldades. Além da experiência na Polícia Civil, o senhor acabou reunindo uma experiência muito importante na gestão municipal. Isso só agrega ao senhor a qualidade do trabalho aqui na Assembleia. Eu conheço bem esse posto ali entre Santana do Riacho e Jaboticatubas, pode ter certeza que saindo daqui nós já vamos olhar a condição daquele local, porque, de fato, ele tem uma posição estratégica para as atividades de prevenção e repressão criminal ali, para quem segue para a Serra. Deputado Antônio Carlos Arantes, nosso primeiro secretário, o senhor tem a palavra para as considerações. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, cumprimentar, cumprimentar também o deputado Cristiano, Xavier, cumprimentar nosso coronel Rodrigo Piasse, também aí toda a sua equipe que está aqui presente conosco, o coronel Fausto, que é nosso porta-voz aqui na casa, sempre muito atencioso também. O primeiro seria mais nos sentidos, coronel, de ver a satisfação de ver que realmente a polícia tem o comando em Minas Gerais, ela tem presença com muita clareza e com muito resultado, ela tem respeito, o mineiro respeita a nossa polícia militar, e é muito bom ver o seu trabalho, dando continuidade também do coronel Rodrigo, também, que fez um excelente trabalho. E vendo também a nossa região com o coronel Trajano, que faz também um excelente trabalho na questão da segurança, mas também no relacionamento, relacionamento com os prefeitos, com vereadores, com liderança, uma pessoa que realmente tem dado muita atenção e temos visto números muito positivos também na nossa região. da mesma forma que na região de Divinópolis, o coronel Vermersson, que é uma preocupação, o coronel Vermersson está indo para a reserva, impressionante o trabalho que ele faz na nossa região aqui do Bom Despacho, da Água da Prata, Arcos, Formiga, Divinópolis, toda aquela região. Então, enaltecendo também a pessoa do coronel Vermersson, gostaríamos muito e que ele pudesse até continuar, porque realmente o trabalho que ele tem feito tem sido diferenciado, principalmente também na questão rural. O modelo que ele adotou, o resultado foi imediato, ou seja, a gente reunia com os sindicatos rurais da região, há um tempo atrás, antes do Vermersson, eram pautas frequentes. Hoje é pauta frequente com a presença dele, prestando conta e mostrando os números. Então, isso é muito positivo, tanto que o pessoal respeita também o seu trabalho. Mas também assim na região de Paço, na Análise Regional também, que funciona bem. Mas enaltecer também, sabe, comandante, a questão do PROERD, a gente vê com muita satisfação a questão do PROERD, eu sei que não depende só do senhor, mas precisa aumentar muito, porque a criança que passa pelo PROERD, o trilho negro futuro é outro, não tem dúvida disso, então é muito importante nós trabalharmos aí a proteção dessas crianças do PROERD. Cumprimentado também pelo trabalho que foi muito efetivo na questão das escolas também, inclusive com patrulhas, agora, semana passada, nós conseguimos entregar uma em Arcos, outra em Formiga, também na cidade de Guaxupé, agora recente, já tinha entregado anteriormente São Sebastião do Paraíso, também o trabalho foi muito efetivo com grandes resultados também. Enaltecer também o trabalho lá na... também a questão de Lagoa da Prata, onde também a polícia militar é muito respeitada, que faz um belíssimo trabalho, mas não tem uma sede própria, então, trabalhando firme para o recurso da venda do fórum, para que seja transferido esse recurso para a execução de uma sede em Lagoa da Prata, porque é uma cidade muito expressiva, com mais de 60 mil habitantes, o terreno já é da polícia militar, terreno de ponto excelente, quase um hectare de terra, uma parte bem próxima do centro da cidade, então, nós não podemos perder de vista também a construção desse espaço. Mas, enfim, sabe, coronel, quando eu falo de polícia militar, eu vou dar dois exemplos, um positivo e um que já foi negativo, que está melhorando, mas precisa melhorar mais. da cidade de Monsenhor Paulo. Monsenhor Paulo, até a prefeita esteve aqui conosco, o coronel Trav, Fausto, tivemos também, mas no comando da militar, antes da sua ascensão ao comando, ela não ficou satisfeita com a forma que foi atendida, a verdade é essa, não tem culpa do coronel Rodrigo, não, na época, mas não foi tão rápido como poderia ter sido, diferente da polícia civil. Ou seja, a civil teve uma tenda de função de diferença mais presente. Depois da sua, depois já no seu comando, tivemos novamente, que aqui o coronel Fausto melhorou, melhorou, mas uma cidade que tem mais de 8 mil habitantes, mais de 9 mil habitantes, tem apenas 8 policiais e normalmente tem 7. infelizmente, perto da Fernão Dias, em função desse vácuo, instalou-se pessoas perigosas, pessoas até do PCC, do Rio de Janeiro, tem um da cidade de Governador Valadares, que está lá, semana passada parece que até prenderam um desses, essas pessoas, mas parece que prendeu por, não foi fragrante, parece que deve sair rápido, então nós queríamos uma atenção especial a Mons. Paulo. Mas ao mesmo tempo, eu vou te falar de Mons. Paulo o lado positivo, eu estive lá sábado, foi uma festa de rodeio, de peão, nunca vi tanta gente, naquele dia passou mais de 10 mil pessoas. Lógico que a polícia militar de Mons. Paulo não teria a mínima condição, um policial, dois policiais atendendo a escala para atender aquilo lá. a polícia deslocou para lá mais de 20, 30 policiais. Toda pessoa de carro que entrou na cidade passou por uma revisão, inclusive eu, eram as 8 horas da noite, o pessoal manda abrir o vidro, lógico que eu já estava com o vidro aberto, coloca uma luz lá dentro, quer ver a cara de cada um e faz algumas perguntas. A civil também estava muito presente lá dentro, também a prefeitura logicamente contratou uma segurança, mas, ou seja, não houve nada de anormal. Mas a presença da polícia militar daquela forma foi decisiva. Ou seja, então precisa realmente ter essa presença com força da polícia militar e precisamos dar uma resposta maior, fora até das festas, do dia a dia lá na cidade de Mons. Paulo, com a nossa competente prefeita, a vitícia. Durante a festa, algumas abordagens que eu tive de produtores e de pessoas da cidade foi em relação a isso. Nós estávamos, a coisa aqui tinha perdido o controle, melhorou, mas precisamos mais ainda. Ainda tem problema seríssimo e com essas pessoas e tão poucos. E com, inclusive, assassinatos, parece que houve dois assassinatos agora, só esse ano, uma cidade tão pequena. E também muito por questão de extorsão de famílias, questão de drogas, ou seja, lá tem um foco forte do PCC que precisa ser atacado. Enfim, o outro caso também, que também, da mesma forma, sentindo a fragilidade, a falta de segurança, os bandidos vão ocupando os espaços. A cidade de Santo Antônio do Amparo, estava com o prefeito, estava no meu gabinete agora. Santo Antônio do Amparo, 18 mil habitantes, hoje tem 10 policiais. Tem dois distritos que são, assim, já bastante habitantes nesses distritos. Comparar, isso há um ano e pouco atrás, quando tivemos a primeira ação, um ano, um ano e meio, mais ou menos, a hoje, não tenha dúvida que houve um avanço, houve uma evolução positiva, mas ainda longe do necessário, sabe, comandante. 18 mil habitantes com 10 policiais, não tem jeito, não tem como. É uma cidade que também, queira ou não queira, o delegado não está lá presente, aí não é culpa do senhor, não tem juízo, não tem promotor. É um lugar na beira da Fernão Dias, com distritos afastados, ou seja, é um lugar estratégico para a bandidagem. repito, melhorou depois das nossas ações, da nossa polícia militar. Mas precisamos que tenham um carinho especial com o Mons. O Paul e também com a cidade de Santa do Enamparo. Logicamente, com todos os municípios, com o Tendado, e nós não podemos deixar em nenhum momento de reconhecer a evolução da polícia militar. O exemplo estava na minha cidade, Jacuí, se não me engano, no mandado do governo Zema, parece que foi menos de quatro, cinco roubos a banco. A ação que houve do coronel Rodrigo anterior e do senhor mantendo está nos números. Mas na minha cidade aconteceu, Jacuí. Lá foram dois casos em pouco, muito pouco tempo. Graças a um policial militar que reagiu na época, conseguiu atingir um bandido, esse bandido foi morto, em função da morte desse bandido, pegou-se havia informações, celular, sei lá o quê, só sei que desvendou aquela quadrilha da região. Ou seja, gente da polícia militar com bravura, apenas dois policiais reagiram, que talvez não é o normal, não é o recomendado, mas aconteceu. Ou seja, nós temos que enaltecer, temos muito mais para falar de positivo e de reconhecimento até do que crítico, mas são críticas construtivas, porque nós sabemos o tamanho da responsabilidade e da preocupação de V. Exª, para cada dia melhorar os números. Já mostrou, agora mais cedo, eu estava no meu gabinete, uma categorização ligada, infelizmente, eu queria estar aqui desde o início, mas tinha uma reunião que eu não tinha como cancelar, mas os números eu estava vendo, números positivos. Questão do feminicídio, que é uma grande preocupação nossa também. Enfim, é o nosso, enaltecer mais uma vez o nosso reconhecimento à nossa gloriosa polícia militar. Muito obrigado. O comandante, o senhor tem a palavra. Senhor deputado, primeiro, obrigado pelo reconhecimento. Eu estendo ao senhor também um parlamentar com vasta experiência, uma liderança impressionante em vários setores de Minas Gerais e, principalmente, um dos deputados que detém ou que mantém a maior simpatia pela polícia militar. Nós contamos com o senhor aqui dentro para as diversas articulações políticas necessárias à atividade de segurança pública e à manutenção de toda a estrutura de direitos e prerrogativos da polícia militar. A gente sabe que o senhor é sempre um grande parceiro. Agradeço muito. E não é comigo, todos os comandantes que passaram têm o mesmo sentido. Nesse momento de reforma, de mudanças na instituição, o que nós mais precisamos é da capacidade de articulação dos deputados da casa para que a gente converse com todos os setores. Em relação a Santo Antônio do Amparo e Mons. Mopau, é um pleito legítimo do senhor, nós temos o orgulho de estarmos, o senhor deputado Cristiano, em 853 municípios do estado e mais 200 distritos. É um número impressionante. Todas as vezes que nós conversamos com as outras polícias dos estados do Brasil, eles perguntam como que a gente consegue. e é uma condição que nós queremos manter. Só que ela gera uma responsabilidade e uma consequência. Com qual efetivo? Então, a gente tenta, deputado, manter esse número de 8. Em algumas localidades que possuem, que precisam de tratamento especial, a gente passa para 9, para 11, e vai tentando manter um efetivo mínimo, viável, para que tenhamos 24 horas por dia policiamento. E, obviamente, se o município precisar de mais polícia, aí é acionado os outros escalões. Essas frações menores, elas são recobertas por companhias tático-móveis, tático-móveis, elas são recobertas por companhias de choque, pelos escalões superiores da polícia. mas não é fácil estarmos de forma ininterrupta, permanente, em 853 municípios. Mas a gente faz um esforço muito grande para atender e pode ter certeza que eu vou olhar aqui esses dois municípios que o senhor passou. Agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor mais uma vez e todas as vezes que o senhor nos atende com muita educação e responsabilidade. Pois é. Deputado, só para concluir, quando eu digo da organização da polícia militar, a nossa região, por exemplo, de região que eu digo pós-calda, toda a região ali, tinha muito problema com roubo de caminhonete. Não só aí, muito ataque à fazenda e ataque com agressão aos fazendeiros, muito séria. E, na época, eu sempre alertava e sabia quem era a pessoa, inclusive, a gente notava uma falta de organização da própria polícia lá na região. O dia que chegou o coronel Queiroz, que eu levantei essa questão e foi deputado dentro de um mês, você pode ficar tranquilo, isso aí vai estar resolvido. E resolveu. Ou seja, tirou a pessoa de cena dos espaços que ele ficava já há muito tempo fazendo muitos escrivos. Então, mas nesse sentido... Essa pessoa de cena é o bandido? Põe bandido nisso. Mas aqui é a comissão de segurança, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. É, o coronel Queiroz. Não, mas esse poço já... Ele viajou mais cedo em função da organização da polícia. Mas eu confesso que ainda tem mais uns dois casos lá. Uma hora eu vou passar para o senhor aí que poderia também evitar os problemas que têm acontecido a menor escala do que se aconteceu no passado, mas ainda tem. Mas isso é normal. Tireia que você pode, hoje, aparece em outro lugar. Mas quando tem a pessoa roçando e capinando, ela não incomoda tanto, não é, coronel Fausto? Muito obrigado. A presidência agradece as intervenções dos colegas deputados, o delegado Cristiano Xavier, deputado Antônio Carlos Arantes. Comandante, hoje nós tivemos apenas, hoje é um dia atípico, porque eu fiz as considerações iniciais, tem também outras duas audiências acontecendo simultaneamente. O Assembleia Fiscaliza já fica apenas pontualmente, o Assembleia Fiscaliza, por isso que a gente acaba recebendo um maior número de deputados. Mas os dois deputados que aqui vieram cobraram efetivo. Os dois deputados. Não foi eu que cobrei. Eu não cobrei efetivo para uma cidade A, B ou C, para uma região A. Até porque, como deputado classista que sou, e tenho orgulho de dizer isso, o senhor sabe, eu tenho que cobrar o efetivo para todo o Estado. não posso cobrar apenas para um município ou uma região, a não ser que eu sou demandado por alguém em virtude de algum fato ou de algum próprio servidor. Então, quando a gente bate na tecla que, nos últimos seis Assembleia Fiscaliza, o item de segurança pública mais cobrado da comissão é o efetivo, é porque a gente realmente constata isso na prática. e olha que a gente não teve aqui hoje a Comissão de Defesa da Mulher e Direitos Humanos que normalmente aportam uma cobrança, dezenas de cobranças para aumentar, por exemplo, a patrulha de prevenção à violência doméstica. O senhor já, eu não fiz nenhuma pontuação, o senhor já tinha apresentado na explanação do senhor, mas há uma cobrança. Então, a gente percebe que os deputados, tanto deputados de oposição, deputados da base, ou se ele entender que ele é independente, todos os parlamentares cobram, inclusive o próprio presidente da casa, cobram extensão maior, um maior policiamento. Eu prestei atenção que o deputado falou isso em Santo Antônio do Amparo, com 18 mil habitantes e 10 policiais. Ou seja, fica cada policial para 1.800 habitantes, o que normalmente não é o recomendado. Porque, quando roda a escala, aí nós que somos de casa é que a gente entende, na prática, quando vai rodar a escala. Aí, quando vai rodar a escala, é que sacrifica mais o nosso policial. Eu vi aqui que o senhor editou um memorando para dar efetividade a lei complementar o 68 para que as escalas fossem publicadas. Foi um acordo que nós celebramos enquanto relator do PLC 75. As escalas, me parece que agora diminuiu bastante as reclamações, que elas não estavam sendo avisadas com sete dias de antecedência. Alguns lugares estavam desrespeitando a escala de 40 horas semanais, 160 mensais, fechando no trimestre, conforme ficou delineado na lei complementar o 68, isso foi muito importante, porque, por mais que a gente seja cobrado, por mais que a instituição seja, seja, eu diria, premiada, vou falar assim, premiada, por todos os adjetivos que ela possui, porque, quando a pessoa não é do ramo, quando ela não presta atenção, ela não sabe que a polícia militar vai muito mais além do que a polícia prende bandido. Polícia militar, a gente poderia colocar aqui inúmeros verbos para a ação dela de polícia. É a mesma polícia militar que está lá em Ninheira, Berizal, ou Montalvânia, lá no extremo norte, assistindo, amparando, se antecedendo a problema quando ela faz a prevenção, prevenindo, assistindo, amparando, prevenindo, auxiliando, socorrendo, prendendo, reestabelecendo ordem, ou seja, é verbos intermináveis na ação. Tem gente que não sabe que tem determinado município que não tem uma ambulância e, quando uma mulher entra em trabalho de parto, ela chama a polícia militar. E o que a polícia militar tem a ver com o trabalho de parto? Se a gente for olhar para a sua função, nenhum. mas a polícia militar vai lá e socorre a mulher que entrou em trabalho de parto. E, muitas vezes, ela não só socorre. Como eu aprendi com o meu professor dentro da academia, no meu curso sargento, a gente não faz parto, a gente auxilia, ele vai lá e auxilia o parto dentro da viatura, com as condições, muitas vezes, dificílimas. Então, ao olhar a instituição de forma míope ou de forma sem prestar atenção, não sabe de tudo que ela faz. O senhor disse aqui o carnaval. Aí vem carnaval, aí vem parque de exposição da gamereira. Eu fiz o curso de cabo em 1988 e eu terminava a aula às 17 horas. Às 18 horas, nós já estávamos fardados, já prontos para o policiamento na gamereira. Tivemos até o apelido de CFC gamereira, de tanto policiamento que eu tirei lá e o cidadão divertindo. Shows, como era levado para lá, e, às vezes, chegava em casa uma hora, duas horas da manhã, três horas da manhã, fazendo policiamento. Então, nós sabemos da grandeza da instituição, nós verbalizamos isso o tempo todo. Eu disse aqui que me faltam verbos. Auxiliar uma pessoa que, uma mulher que entrou em trabalho de parque, socorrer um lavrador que foi picado por um escorpião, uma cobra, ou até mesmo cortou com uma máquina lá na hora de mexer com os animais, na lida com os animais, ou foi triturar um capim, ou foi roçar um pasto, aí não tem ambulância. Ninguém lembra de outro número, só lembra de 190. Ninguém lembra de outro número, só lembra de 190. Então, assim, falar da instituição, comandante, para mim, é muito prazeroso. Mas quem faz isso tudo acontecer é um homem, é uma mulher que está dentro de uma farda. Por isso que a gente tem essa preocupação de estar aqui cobrando do comandante providências, preocupado com o policiamento unitário, preocupado com as demandas que chegam e preocupado com o efetivo, para que o efetivo atenda, inclusive, a cobrança dos próprios parlamentares. e sem o efetivo, o comandante lá deve ser pelotão em Santo Antônio do Amparo, não é destacamento, pelo tamanho, mas a gente percebe que um pelotão com efetivo de 10 é efetivo de destacamento, que era o ideal, o senhor sabe, o ideal seria 10. Hoje o comando está tentando conseguir em 8, mas o ideal seria 10. Porque, sim, a gente não sacrifica tanto o policial militar. A nossa preocupação é nesse sentido, em relação ao efetivo. Ao efetivo, tira a sobrecarga, tira o adoecimento, e também não expõe ao efetivo, ao policiamento unitário. em relação aos investimentos, eu continuo achando que é baixo, 78 milhões para uma instituição tão grande e tão valiosa, porque governador nenhum de Estado gostaria de ficar sem a ação da Polícia Militar 24 horas por dia, porque, se tirar ela 24 horas, o Estado desaba, talvez alguém não tenha conseguido fazer esse tipo de exercício, mas ela desaba, o Estado desaba pela capacidade que ela tem de servir, proteger, amparar, assistir e auxiliar 24 horas por dia em 853 municípios e mais de 200 distritos. Então, essa é a nossa preocupação. O senhor sabe da minha maturidade no exercício do mandato, de olhar para a instituição e olhar para quem quer que esteja sentado na cadeira de comandante da instituição, de saber o valor que a instituição tem, independente de quem seja o comandante, porque nós todos somos passageiros, nós vamos cumprir a nossa parte, nós vamos entregar aquele tijolinho na construção da instituição, o requerimento para homenagear os 250 anos, comandante, já está pronto desde o primeiro dia de plenário, eu protoquei no primeiro dia de plenário, porque já fizemos de 225, fizemos de 240, agora faremos de 250 anos, que é daqui a dois anos, no ano de 2025. Precisa ter ideia do tamanho, do respeito, da admiração que tenho pela instituição. O requerimento para homenagear 250 anos da instituição, que é a instituição mais antiga do nosso Estado, é a Polícia Militar, ele já está pronto. já está lá, guardadinho na gaveta. O apelo que eu faço por último, primeiro, cumprimentar aqui, quando nós temos aqui um dado, nós que somos mais ligados e afetos a cobrar esse tipo de dado, quando nós temos um dado que, no primeiro semestre, e agora fechou até o semestre, por sinal, não é nem de 1º de janeiro a 31 de maio, a 30 de junho, nós não tivemos nenhum ataque do chamado novo cangaço, o deputado Cristiano Xavier viu aqui os dados. Então, quando nós a gente zera, a gente consegue entender que realmente o trabalho está sendo bem feito. Se o trabalho está sendo bem feito, se os nossos policiais militares estão entregando, fazendo tudo aquilo que o comando está previamente planejando e cobrando, cabe agora, deputado Antônio Carlos Arantes, o reconhecimento. o reconhecimento que o senhor me veio aqui cobrar tanto do governo, a ponto do senhor até me achar chato. Nossa, mas o deputado Sra. Onde é chato demais, porque ele cobra demais do governador. O governador, em dois momentos distintos, fez dois compromissos de recomposição de perda inflacionária e até o presidente de chamamento não cumpriu. Eu espero, comandante, que ele ainda cumpra esse ano. Espero que ele ainda cumpra esse ano. E assim, comandante, como a polícia civil tem hoje, a polícia penal tem hoje o senhor educativo, que é a progressão horizontal, que ela também seja feita na polícia militar para que também possa ter também esse mesmo reconhecimento, a progressão horizontal. A polícia civil tem, a polícia penal tem, o senhor educativo tem. A polícia civil tem desde 2013, dez anos já. Eu fui relator da lei complementar 129. Então, eu fui relator daquela matéria. Então, nós esperamos, comandante, que o governador reconheça que ele fez um compromisso de público duas vezes de recompor as perdas inflacionárias. Acabamos de ser derrotado pela base de governo numa emenda que nós apresentamos. Faz parte do jogo político? Faz. O governo queria orientar a base a votar contra e nós estávamos defendendo que o conjunto de deputados e deputadas pudesse aprovar. Por quê? Porque os próprios parlamentares que votam sim, contra, não ou abstenção são os mesmos parlamentares também que vão cobrar a ação da polícia militar. Só que quem, quando cobra a ação da polícia militar, você não cobra de um concreto, não. Você não cobra de um prédio, não. Você não cobra da viatura, não. Você não cobra do culete, não. Você cobra do homem. É do ser humano. É ele que carrega a algema, é ele que carrega a arma, a munição, é ele que faz esses dados aqui apresentados acontecerem. Sem esse homem e essa mulher, esses dados não existem. Eles não aconteceriam. Então, e aqui eu falo, comandante, do soldado ao coronel. Do homem e da mulher do soldado ao coronel. São esses homens e mulheres, os bravos combatentes da polícia militar que fazem esses dados chegarem a esse nível de excelência que a gente vê chegando. Mas é preciso que o governador reconheça. O apelo final que eu faço, senhor, nós estamos aportando aqui um novo requerimento, que é um pedido de providência com apenas quatro itens que não ficou aqui, eu diria, talvez o senhor não tenha trazido o dado por escrito, e que eles não ficaram aqui a contento, mas como já estava no requerimento, não estou pedindo absolutamente nada, aqui não foi prévia mesmo no requerimento, é o número de unidades em sede própria, em sede alugada, cedida ou custeada por municípios, especificando-se as condições estruturais que se encontram, talvez eu entenda e compreenda o senhor que seja um dado mais, leva um pouco mais de tempo, número de convênios firmado entre o município e a PMG, especificando quantos e quais para custeio de despesas com aluguel, material de escritório, material de limpeza, combustível, entre outros, três, acesso à internet, equipamentos, especificando um de computador, de unidade, e, por fim, o empenho de orçamento exclusivo do Estado quanto a custeio de investimento. Então, esse, por hora, é o único requerimento de desdobramento desta audiência pública, a qual nós agradecemos muito a presença do senhor e o apelo que eu faço ao senhor. Eu vou continuar defendendo a redução da promoção por sete anos, até porque o governo fez compromisso comigo, o senhor sabe disso. O governo fez um compromisso. Eu gostaria muito que o senhor pudesse repensar a posição do senhor em relação ao assunto, porque, da cor, irmão, a Polícia Civil, nós vamos aprovar, se Deus quiser, ainda este ano, fazendo um apelo, conversei com o vice-governador, tem conversado com, vou conversar com o secretário de governo, para que a gente faça, Cristiano, até a gente pode até sentar depois, eu, você e a Sheila, da gente ter um, enxugar o substitutivo, aquilo que for mais, eu diria, consenso, e a gente trazer o substitutivo, e um dos pontos que tem que ter é a redução da promoção. O apelo final que eu faço ao senhor é que o senhor continue cobrando do governo a valorização profissional, e ela implica, um sargento me questionou aqui, deputado, e nós, sargentos, talvez ele não saiba, porque a gente não dá publicidade para isso, nem eu, nem o senhor não dão publicidade, mas nós defendemos pontualmente a redução do tempo de segundo sargento para primeiro e para primeiro para sub, tanto eu e o comandante-geral, ainda enquanto DRH, ele sabe, e ele entende também dessa forma que há um gargalho que precisa ser aperfeiçoado, quanto ao topo lá, comandante, eu não tenho nenhum óbvio do senhor alterar os critérios lá da questão do tenente-coronel, não tem nenhum óbvio, o senhor continue cobrando isso, envio desse projeto mais rápido, com a progressão horizontal, e eu estou falando aqui de pulpa que eles estejam também, e falam, poxa, a gente só sai com respostas negativas para eles entenderem, e para eles entenderem o que é progressão horizontal, como é que funciona a polícia civil, o investigador, classe 1, ele é grau A, B, C, D e E, quando ele atinge o grau E, na horizontal, ele já passa a receber igual ao nível 2, então isso será também como para o soldado, soldado, soldado primeira classe, grau A, B, C, D e E, quando ele chegar no E, ele já passa a receber na graduação do vencimento básico de cabo, e só quando ele tiver oito anos é que ele é promovido automático. Essa é a progressão horizontal, pontualmente, de segundo sargento para primeiro, primeiro para a SUP, e que o senhor continue cobrando a questão da recomposição da perda inflacionária. Não deixe de exercer o papel do senhor comandante, enquanto comandante da instituição, de cobrar do governo a dívida que o governador tem conosco. Não porque até fez compromisso, mas é porque ela é real, ela existe, porque a inflação existe. Se a inflação existe e nós temos o direito constitucional, nós precisamos que o governador faça. Indago, o senhor se deseja fazer alguma consideração? Senhor deputado, para finalizar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós registramos também esses pontos que nós devemos trazer as respostas. Queria dar uma informação aqui para o deputado Cristiano. Felizmente, não tivemos nenhum ataque à caixa eletrônica, à domínio de cidades aqui em Minas Gerais, mas fomos atuar lá no Tocantins, naquele fatídico evento de confresa no Mato Grosso. As tropas de Minas Gerais, tropas do BOPE, do Comave, foram enviadas para apoiar o Estado de Tocantins. Essa é a nossa polícia de suazão. A frase do governador para mim, quando eu liguei para ele pedindo autorização, foi muito interessante, deputado. Ele falou assim comigo, fogo no terreno de vizinha, fogo nosso. Então, a polícia de Minas Gerais, ela está preparada para atuar aqui em Minas Gerais, deputado, e estamos preparados para atuar também em todo o Brasil. A atuação da polícia militar, eu reconheço aqui, através do Comave e do COBOP, foi muito importante lá, já estive com o comando do Espírito Santo duas vezes, eles elogiaram muito a nossa tropa. O segundo ponto é sobre o efetivo, deputado Rodrigues, é uma cobrança nossa, nós fazemos uma, nós lidamos permanentemente com um desenho estratégico que permita equalizar todos os problemas e nós divulgamos, eu acredito que umas duas semanas atrás, um plano de designação para o serviço ativo. Nós reconhecemos, deputado Rodrigues, já conversamos sobre isso, que a nossa tropa da reserva é reserva mesmo, ela não tirou o pijama, ela está no banco de reserva pronta para atuar, tanto é que nós não aposentamos com 30 anos. Então, nós estamos, através de um plano de, de um plano de designação para o serviço ativo, falando com ele aqui, ele está aí, pode ser convocado. É, pode ser convocado. E isso dá uma sustentação muito grande para alguns problemas que nós temos previdenciários. Então, nós temos uma autorização do governo Zema para encostarmos o nosso efetivo, deputado Rodrigues, em 40 mil homens. Já estamos lidando com isso. Além desses que vão ser incluídos, nós estamos recrutando mais 3 mil homens da reserva para completarmos o efetivo. É através desses homens que nós queremos é pegar essas cidades pequenas e compor todo mundo. Aí o que nós pedimos para os deputados é o seguinte, nem sempre nós vamos conseguir designados nas cidades pequenas. Nós vamos ter que movimentar tropas das cidades maiores para as cidades pequenas, mas para trabalharmos com o máximo de efetivo permitido em lei para a polícia militar. Esse é um ponto importante. Outro ponto de... E isso eu entendo, deputado Rodrigues, como investimento do governo, porque isso também tem uma repercussão na folha de pagamento e só ele pode fazer isso. Só o governo pode arcar com essa despesa. O outro ponto, deputado, que eu levo à tropa e que nós também já terminamos uma modernização, foi com o Sismove. Estamos com uma engenharia para que toda a inclusão nossa a gente alivie em 100% o sistema de movimentação. Essa foi uma orientação do próprio governador Romeu Zema para mim, para que desse para a polícia militar uma resposta mais rápida àqueles militares que querem, precisam ser transferidos. Já terminamos o plano, em uma oportunidade a gente fala sobre isso. A respeito do reconhecimento, eu concordo plenamente com o senhor. A polícia militar é muito mais que o 190. Nós somos absolutamente a primeira resposta do Estado para tudo. Estou vendo ali o senhor coronel Erlon. É a PM que apaga os incêndios, é a PM que socorre afogado, é a PM que tira cavalo da estrada, é a PM que salva as crianças, é a PM que está na porta das escolas, é a PM que faz tudo em uma primeira ordem. Nós temos que estar preparados para isso. Nós esperamos muito mesmo que o governo do Estado reconheça a polícia militar como tropa disciplinada, leal, fiel, trabalhadora. É isso que nós temos demonstrado e é em cima principalmente da disciplina e da lealdade com o Estado de Minas Gerais que nós temos feito essas cobranças, temos participado. E, felizmente, muito felizmente, toda a equipe de governo, sem exceção, 100% aberta ao comando da polícia militar para qualquer tipo de discussão, para qualquer tipo de parametrização, passamos por todo esse momento e mantemos permanentemente ativo todos os canais. Então, nós temos certeza que, mantendo a nossa disciplina, mantendo a nossa lealdade ao governo do Estado, à sociedade do Estado, nós seremos, sim, reconhecidos pelo excelente trabalho da nossa tropa. Agradeço muito a oportunidade, deputado, de estar aqui presente, sendo presidido pelo senhor, que conhece muito a segurança pública, e estamos à disposição para responder qualquer tipo de questionamento. Agradecemos a apresentação feita pelo coronel Rodrigo Piazzi, do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. A presidência vai suspender os trabalhos para que o comandante-geral da Polícia Militar possa se ausentar para recebermos, no segundo momento, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o coronel Erlon Dias, do Nascimento Botelho. Estão suspensos os trabalhos. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, também da presença do coronel Peron Batista da Silva Leignier. É isso mesmo, não é? Xavi, não é? Sou o comandante com nome, bem difícil, não é? Diretor de Logística e Finanças do Corpo de Bombeiros, do coronel BM Alexandre Gomes Rodrigues, diretor de Assuntos Institucionais, coronel BM Antônio Carvalho de Melo Rocha, assessor de assistência à saúde, da tenente coronel BM Jordana de Oliveira Figueiras Daldegã, chefe de gabinete, seja muito bem-vinda, revisitando o local de trabalho, tenente coronel Jordana, seja muito bem-vinda, da tenente coronel BM Cleia Gonçalves Mota, assessora institucional do Corpo de Bombeiros na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do major BM Tiago Pereira Miranda, chefe da Divisão de Inovação, e do tenente BM Flávio de Oliveira Barbosa, ajudante de ordens do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A presidência também agradece a presença do deputado Cristiano Xavier, aqui também vice-presidente desta comissão, e a presidência, de forma a... devido ao tempo que nós tivemos aqui, que excedeu, para que seja mais rápido, comandante, senhor, seja muito bem-vindo. Nós estamos recebendo o senhor aqui, naquele momento foi impossível recebê-lo, deixar isso aqui restrado, da mesma forma que nós fizemos com o comandante-geral da Polícia Militar. Nós tivemos, naquela data, no dia 20 de junho, diversas reuniões de comissões, e comissões importantes, a qual, inclusive, eu sou membro, e vários outros colegas deputados, o deputado Bruno Engel, membro da CCJ, o deputado Coronel Sandro também, o deputado delegado Cristiano Xavier, o deputado Eduardo Azevedo, todos os membros da comissão, o deputado Cristiano Silveira, também outras comissões simultaneamente, e o plenário funcionando com votações importantes. Então, foi por isso o motivo que nós precisamos remarcar a data, apenas para que o senhor fique registrado a essas informações. O que nós aguardamos do senhor já foi enviado pelo... o tema, os assuntos que diz respeito ao Corpo de Bombeiros Militar, foi devidamente encaminhado o senhor através de um requerimento, de um requerimento previamente, e que nós gostaríamos que o senhor pudesse fazer a apresentação dos trabalhos aqui do senhor. O senhor tem a palavra, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Muito bom dia. Quase boa tarde. Ao nobre deputado Sargento Rodrigues, obrigado pelo convite, obrigado pela colocação. Ao excelentíssimo senhor deputado delegado Cristiano Xavier, a quem renda minhas homenagens, até pelo apoio em momentos anteriores. Para mim é um momento ímpar, primeira vez aqui na Assembleia, na condição de comandante-geral, para prestar estes esclarecimentos que a gente entende ser extremamente relevante, uma vez que é a casa do povo. Vamos tentar ser o mais objetivo possível e responder aos diversos questionamentos. Queria também agradecer aos meus novos companheiros aqui, vou só nominar aqui os colegas do alto comando, coronel Carvalho, coronel Perón, coronel Alexandre, e aos meus assessores. Muito obrigado. Então, o que nós vamos discorrer aqui agora é um pouquinho sobre a questão do efetivo, panorama, a questão de promoção, progressão da carreira e saúde, nesse período de janeiro a maio, mas também numa perspectiva de anos anteriores, que acho que é importante para a gente trazer essas informações. Um aspecto da logística, a questão da infraestrutura, dos equipamentos e a questão orçamentária, no que diz respeito principalmente à custeia e capital da instituição, e o planejamento, principalmente no que diz respeito à possibilidade, do formato que nós temos de fazer uma expansão, treinamento e concursos. Com relação ao efetivo, hoje nós temos de um universo de uma lei de 7.999, hoje um efetivo de 5.692 militares, dos quais 843 oficiais, sendo 525 do QOBM, do QOS 48, do QOC 177 e do QOS 5, e reconvocados 88 oficiais. E no universo de praças, 4.849, sendo do quadro de praças, 4.380, de especialistas, 179, e reconvocados, 197. E aí, da questão, no comparativo principalmente com a lei do efetivo existente, e não o limite prudencial, nós temos de oficiais um déficit de 20%, comparando aí o previsto de 658, o existente, 525. Oficiais de saúde, 75 previstos, 48, um déficit de 36%. Oficiais complementares, e aí são os oriundos do curso de habilitação de oficiais, 248 previstos, 177, um claro aí de 28,63%. Especialistas, 10, previstos 10, existente 5, um claro de 50%. Praças, a gente vê que é um claro praticamente linear, de 30% a 35%, entre 6.725 previstos, 4.380, um claro déficit de 35%, e praças especialistas, também um déficit de 36%, dando um total aí de um claro linear de 28%, com relação à lei do efetivo de 7.999. Bom, aí um comparativo com a lei do efetivo e o limite prudencial. Obviamente que é de conhecimento que desde o ano de 2015, a instituição tinha naquele momento 6.112 militares, e hoje, em todas as circunstâncias que nós convivemos, podemos, por esse limite prudencial, chegar apenas a esse número em termos de contratação, que traduzimos aí em concurso. Então, o existente hoje é 5.692, o que dá, perante a lei do efetivo aprovada, 30% média de déficit. Com relação ao limite prudencial, o claro de 6.87%, e aí, o que a gente tem feito, principalmente, para a recomposição do efetivo. As medidas de recomposição, obviamente, ingresso de novos militares, mediante concurso, de concursos públicos. Em 2021, nós tivemos a entrada importante de 498 soldados, sendo 464 combatentes e 34 especialistas nas mais diversas atividades, entre músicos, entre saúde e informática, TI, etc. No ano de 2022, mais um concurso de 150 apenas combatentes, e estamos encerrando agora, estamos na fase final do concurso de 2023, cuja previsão devemos chegar no mês de agosto, na sua entrada, 364 combatentes, 324 combatentes e 40 especialistas também nas mais diversas funções, dentre músicos... Esse concurso, comandante, de 2023, a previsão de formatura deles é quando? Metade do ano que vem, nós estamos falando de julho e agosto de 2024. Eles entram em agosto, nós temos aí um período de nove a dez meses de formatura, entre a definição de data, então, nós estamos falando de junho e julho de 2024. Oficiais, ingressos de novos oficiais, a gente tem mantido principalmente uma política de entrada ordinária, até mesmo pela característica do curso, que necessita de um reconhecimento através da Secretaria Estadual da Educação. Então, em 2021, tivemos a entrada de 30 cadetes e dez da área de saúde. Foram nove médicos e um fisioterapeuta. No ano de 2021, mais 22 cadetes e concorrendo com o mesmo prazo de entrada, com o concurso mencionado anteriormente, mais 21 cadetes. E aí, essas medidas entre saldo de ingresso de 2021 e 2022 e os concursos de andamento, nós tivemos aí uma entrada de 1.012 soldados, mais 82 cadetes, o que perfaz aí um total de entrada de 21 até ali, agosto desse ano, 1.094 militares. Os concursos, são três concursos públicos em andamento, o CFO com 21 vagas, o edital 36, o CFSD com 324 vagas, é o edital 27, já homologado, e o especialista com 40 vagas, o edital 28, 2022, também já devidamente homologado. As medidas de recomposição, nós já fizemos esse comentário, e aqui nós já contabilizamos o ingresso desse novo concurso. Então, com o novo concurso de 385 militares, 121 cadetes e 364 soldados, nós praticamente chegamos ao limite prudencial, chegando aí nessa entrada praticamente 6.077, e aí o que nós fazemos é fazer o cálculo de evasão ao ano de 2023, já até o fizemos, para apresentar um novo concurso, um pedido de um novo concurso para recomposição, que deve gerar em torno de 300, 320 novos combatentes para o ano de 2024, a entrada. o efetivo nos últimos anos, aqui é muito importante que nós vejamos principalmente a evasão anual, então, de 2019 até 2022, é uma média de 250 militares de evasão ao ano, não vou ler aqui, inclusões, é aquilo que eu falei, 2019 e 33, uma inclusão grande em 2020 dentro da nossa realidade, obviamente, de 521, 40 em 2021, 175 em 2022 e 385 agora. Então, o efetivo é que devemos chegar aí, obviamente, que ser mutável semana a semana, tendo em vista a evasão, mas ali em torno de 6.070, 6.050 militares com a nova entrada a partir do mês de agosto. Com relação à DI e ADE, nós não temos pendência de pagamentos hoje e militares no abono de permanência, nós temos aí em condições, já do seu pedido para reserva remunerada, 366 militares. A previsão legal da jornada de trabalho está no nosso estatuto, que é uma carga horária semanal de 40 horas, nossa escala operacional 24 por 72, sinal alterada, e o decreto 46.346 de 2013, que dispõe aí sobre a nossa jornada de trabalho e em especial atividade operacional. No que diz respeito à compensação, nós temos que a cada 21 plantões de 24 horas e a nossa escala é de 24 horas, nós temos uma compensação de 24 horas de crédito, sendo que ela ocorre em turnos de 12 horas, e sendo que o devido cumprimento se vai dar nos 30 dias após o período apurado para esta compensação. Promoção e progressão na carreira, as promoções anuais, nós seguimos o estatuto, o RPO, o RPP, temos aí, você já é conhecido de todos, merecimento, antiguidade, tempo e serviço, não temos muita questão de alteração até o presente momento. Assistência à saúde, isso eu acho que é um ponto que vale a gente comentar um pouco, até mesmo tendo em vista o que nós vivemos a partir de 25 de janeiro de 2019, que foi a Operação Brumadinho, a gente mantém o monitoramento da tropa por meio de uma equipe multidisciplinar, envolvendo principalmente o nosso sistema de saúde, outros entes envolvidos, e a própria empresa envolvida no evento, a realização de exames laboratoriais pré e pós-empenho, resguardando assim a segurança das equipes, ressalta-se que, neste período, já vamos para quatro anos e quase seis meses de operação, nós não tivemos nenhum caso de intoxicação aguda, ou seja, nenhum militar que naquele primeiro momento teve qualquer intervenção na sua saúde de forma à exposição e também de forma crônica, e isso a gente pode até afirmar, porque já passamos mais de quatro anos, o que se tem realmente é acompanhamento, exames antes, exames depois, esse comandante que vos fala foi submetido a exames antes, depois, tivemos alterações, fizemos nova coleta, e tudo dentro dos mais diversos protocolos existentes e confeccionados para aquele momento. Continuando a questão da saúde, principalmente aí, alguns eventos que tivemos recentemente, o que tem sido feito, principalmente nesse ano, já com a participação maciça de vários militares, fizemos aí um programa de saúde mental, já com alguns eventos virtuais, como foi o Janeiro Branco, que foi uma campanha voltada para cuidar de saúde mental, militares com o objetivo de incentivar as reflexões sobre a própria vida, uma live sobre ergonomia no trabalho, isso foi importante, e a participação teve até militares do interior e da capital nessa live, a Semana no Sono, inclusive, já com demonstrações de dados de pesquisadores que tiveram dentro da instituição, estudando a nossa escala de serviço e trazendo algumas sugestões que são importantes, porque a nossa escala operacional percorre as 24 horas, então, precisamos dessas informações, e contamos com a participação de mais de 1.500 bombeiros militares em todo o Estado, o que é um número importante. Obviamente que isso é uma preocupação de outurna, a gente tem, inclusive, já, esse comandante tem visitado os comandos operacionais, fizemos, elaboramos um questionário, estamos ouvindo os militares, e dentro das diversas propostas, vamos, inclusive, já ouvir e programar algumas ações para que possamos realmente ter esse acompanhamento e essa preocupação de outurna com a saúde mental da nossa tropa. O PSO, o BM, esse ano, ele já traz essa novidade, além do monitoramento da saúde, 2023, avaliação psicológica, ela passa a ser obrigatória para todos os militares, é um desafio, é um paradigma que a gente vai realmente caminhar, mas entendemos ser importante para que cada um, dentro da sua característica, possa ter ali um diagnóstico, nem que seja preliminar, para que a gente possa adotar algumas ações importantes. O PSOL busca mitigar as consequências dos riscos ocupacionais e, obviamente, manter os exames ocupacionais exigidos para que a gente consiga minimizar demais problemas. Questão da logística, então, recursos humanos vencidos, logística, infraestrutura, equipamentos e a questão orçamentária. Começando da questão orçamentária, hoje os diversos orçamentos, das diversas fontes aprovadas para o Corpo de Bombeiros de 2023, nós temos aprovado por lei, por decreto, recomendado por decreto, o valor de 44 milhões, o descentralizado praticamente a sua totalidade e hoje nós estamos na metade do ano e executado, nós já passamos dos 70%, então, em 74,84% daquilo que foi aprovado. Obviamente que esse orçamento diz respeito a custeio e capital. exclui-se aqui a folha de pagamento. Pois é, comandante, isso é importante. E vai ter descentralizado, deputado, inclusive a questão de investimento e capital. Pois é. Orçamento ordinário do Estado, total aprovado, 44, total descentralizado, 44. Executado, 33. Sim. Mas nós estamos falando de custeio e investimento. Custeio e capital. Custeio e investimento. É despesa de capital. Vamos especificar agora? Ok. Então, vamos lá. Todas as fontes, aí inclui as emendas. Isso. O que o senhor quer especificado, acho que é na tela seguinte. Aí, o senhor tem total aprovado de emendas e outras transferências. 74 milhões, total descentralizado, 71, total executado, 51, que dá mais ou menos 70%. Em termos de execução, digo que nós estamos tranquilos. Eu acho que a dúvida maior vem na próxima tela. Aí, do orçamento ordinário, custeio, 47 milhões, capital e investimento, 1 milhão, estou redondando, 947 mil. Fontes externas, custeio, através do que é manhã da instituição, 7 milhões e 500, e capital e investimento, 22 milhões. Aqui, nós devemos ter aporte de mais ou menos 40 milhões, no que diz respeito à rádio, comunicação digital, que vão depender ainda de uma descentralização da CEPLAG, mas está tudo bem encaminhado. Então, o total hoje, de custeio, para a instituição, do orçamento ordinário, 47, de outras fontes, fontes externas, aí está embaixo, principalmente, convênios e emendas, 7 milhões, perfaz, aí, o total de 55. Investimento, no que diz respeito ao recurso ordinário, 1 milhão, a outras fontes, 22 milhões, perfazendo, aí, o total de 23 milhões, com um total aportado de praticamente 80 milhões de reais. Comandante, essa fonte externa aqui seria a Vale? De 22 aqui? Também. Não, 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 aqui não, aqui só emendas federais, estaduais e convênios. Vale foi bem mais. Ok. TDC-O da Saúde, aqui nós temos um convênio que nós temos com a saúde, que tem dado um retorno muito importante, já temos caminhamento de três helicópteros, já estão em fase de implementação, já estão adquiridos, num valor de mais ou menos 214 milhões de reais, dois caminhões de abastecimento, quatro tanques sobre rodas, duas caminhonetes para execução de suporte avançado de vida. Investimento com viaturas, aqui, a questão da aquisição de viaturas, novos deputados, a gente sempre vai cair naquela questão do mercado, que hoje uma viatura de combate a incêndio, mesmo com um convênio ou uma emenda, a partir do momento que a gente empenha, no mínimo, dois anos para chegar na ponta da linha. Isso é característica das viaturas do Corpo de Bombeiros. Mas, entre 2010 e 2022, o total de viaturas adquiridas perfaz 539 unidades. Por ano, entre viaturas de socorro, que são as de combate a incêndio, salvamentos, que são viaturas para fazer aporte de algum tipo de resgate, as unidades de resgate, que nós vamos ver que 2021 teve um aporte importante, principalmente aqui no Estado de Minas Gerais, com a possibilidade de termos a destinação do recurso à saúde para o Corpo de Bombeiros, isso possibilitou que a gente pudesse ter uma renovação importante das unidades de resgate. E 2022, também, na mesma linha. O que o senhor chama de especializadas pesadas? São viaturas de produtos perigosos, como... E os caminhões autobombas? Eles estão aqui? São socorro, são as de azul aí. Ah, o senhor está na outra tela. Espera aí. O senhor está nessa tela aqui. Confere? Pois é, é o maior. É o de cima? É, aqueles são viaturas de combate a incêndio. A especializada não está aí, não. Pode ser naqueles... Tudo bem, esse é o combate a incêndio. O combate a incêndio. As do meio são unidades de resgate ou... Pois é, mas onde estão a de combate a incêndio aqui nessa... Socorro. É o primeiro item, socorro. São viaturas de combate a incêndio. Salvamento. Indisponível, tem 34. Isso. 20% da frota. Essas 11 ali são viaturas para serem descarregadas. Então, na verdade, nós temos uma indisponibilidade de 44%. 34%. Exatamente. 30... Tomando. 34 com 11. 20 mais 6. 20 mais 6. É, em percentual. Percentual 20 mais 6. 34 mais 11. 34 mais 11. Isso. Aí 20, 26%, 31. Isso. 31%. 31%. Indisponível, sendo 34 por baixa e 11 para descarga. 26,1. Isso. 26,1. É 20,5. Não é isso mesmo? Na verdade, 27,1. 20,5 mais 7,6. Isso. 27%. Isso. 27% de índice de condomibilidade. 1,66. Que é essa grande, que é o de combate a incêndio. Isso. Salvamento, que são... Varia entre 4 por 4, até chassi maior, que, inclusive, temos um... Varia de salvamento leve, que o modelo é aquela última ali, essa última que o senhor está observando, até um chassi um pouco maior, que cabe mais materiais, a gente classifica todas. Então, 1,56, 123 disponíveis, 21 disponíveis e 12 para descarga. A de resgate aqui, que o senhor está falando. Essas são as ambulâncias, a do meio. 1,82. Certo. 118 disponíveis, 39 indisponíveis por baixa, podendo atender até alguma para descarga. Então, na verdade, nós temos aqui 34%. 35%. Arredondando isso mesmo. 35% de indisponibilidade. Sim. Essa é uma viatura que roda muito, então, até o tempo dela que a gente tem como característica é um tempo menor de vida útil, então, por isso que a gente tem essa característica. Viatura de prevenção, são veículos mais leves para as guarnições que vão fazer vistorias, locais específicos, 127 disponíveis, 19 indisponíveis e 4 apenas para descarga. Especializadas leves, tipo marroá, que são viaturas que têm uma característica específica, e especializadas pesadas, como as viaturas de produtos perigosos, são menos ao longo do estado, até mesmo pela característica. Então, nós temos 11 disponíveis, 5 disponíveis e 1 para descarga, melhor dizendo, e no total, de viaturas, 530, disponíveis 382, sendo 99 indisponíveis e 49 para descarga. Ali a nação é a descarga. Descarga. A alienação para descarga. É porque nós encaminhamos para o pátio da CEPLAG. Para ver se revende. Exatamente. Isso é leiloado. Algumas aqui, até tem uma pergunta também, que nós fazemos as doações. Algumas delas nós podemos também fazer doações, e nós temos recebido, inclusive, pedidos para esse tipo de doação. Então, pode ser ou para a doação, ou a maioria delas para a descarga junto ao estado. A idade média da nossa frota, nós estabelecemos, temos um painel de acompanhamento, as viaturas de combate a incêndio, socorro, as primeiras lá. A idade média hoje, 12 anos, e a idade limite, que nós consideramos, é 15. A de salvamento, 8 anos, e a idade média, 10. A de resgate, estamos no limite. A idade média hoje das nossas unidades de resgate são 5, e a idade limite, que nós consideramos 5, está no limite. A prevenção, a idade média é 11, supera um pouco aquilo que nós temos, mas, como são viaturas mais leves, que a gente consegue uma manutenção mais tranquila, elas estão bem características. E as especializadas, dentro da média definida. Então, a idade média hoje das nossas viaturas, 10.1. Isso é apenas uma referência, porque uma viatura de combate a incêndio, ela tem uma durabilidade, às vezes, maior do que a idade limite que nós definimos. Passa um pouco dos 15 anos. Novas aeronaves operacionais. Então, em 2023, estamos quase operando mais um Caravan, que é um avião que faz transportes diversos ao longo do Estado. Para chegar ainda esse ano, mais um helicóptero Koala, com relação ao convênio junto à Secretaria de Estado de Saúde, que é para recompor lá o município de Montes Claros, que nós tivemos um problema no ano anterior. E, para 2024, com a possibilidade, já a compra feita e a chegada de um Koala e dois helicópteros EC145. Sendo que, com essas aeronaves, nós vamos fechar a cobertura do Estado, com mais uma base, já com a sinalização da Secretaria do Estado de Saúde, no município de Juiz de Fora, e, muito provavelmente, a outra base no município de Governador Valadares. Investimentos em equipamentos operacionais, de 2020 a 2023, no ano de 2020, entre investimentos diversos e equipamentos, 12 milhões de reais, 2021, 17, 2022, 19 milhões, e 2023, até o momento, 6 milhões de reais. Investimentos em equipamentos operacionais, e aí, também, mais uma resposta, hoje, militares dativos, quase 6 mil. Hoje, nós temos um percentual baixo, a nosso ponto de vista, de militares que não possuem o EPI, aquele conjunto de combate em sede, que perfaz, mais ou menos, 877. Fizemos um levantamento militares com EPI em condições ruins, dentro da nossa característica de 538, uma necessidade de aquisição de 1.415 EPIs, e já estamos com a previsão para, esse ano, chegar aí, 530. Obviamente que o 530 não exatamente vai ser um suprimento direto daqueles militares que estão com o EPI em condições ruins, e sim, através de uma característica de distribuição. O custo por militar com esse EPI é em 8 mil, e hoje, nós podemos afirmar que todo o efetivo operacional dispõe do EPI. Às vezes, nós vamos ter que ver, com relação principalmente à condição, mas, pelos percorrimentos que temos feito ao interior do Estado, praticamente, nós temos pouquíssimos problemas de atendimento operacional por falta de EPI. O investimento, nos últimos anos, gira em torno de 20 milhões de reais. Aquisição de equipamentos operacionais entre desencarceradores, botas, neoprenes e EAPRs, e aí temos um total, de 2020 a 2023, 115 carceradores, conjuntos, de uma forma geral, botas, mais de 1.200 conjuntos de botas, pares de botas, EAPRs, que são fundamentais nos diversos trabalhos, principalmente a partir do ano 2021. Nós temos 347. Os neoprenes, que são para ações não só de mergulho, mas em áreas diversas que precisamos desse equipamento. 863 unidades. E os EPIs, ao longo dos últimos anos, 961 conjuntos, que têm se tornado fundamental para o nosso dia a dia. Armamentos, aqui, é uma consideração bem tranquila, porque praticamente são só para guardas de aquartelamentos, quantidade 691. Essa pistola é apenas uma adquirida lá atrás. Então, entendemos que, no momento, é adequado para as nossas guardas. temos a aquisição de munições recentes de forma efetiva. Comandante, só para deixar registrado aqui, o senhor, na última visita que nós fizemos ao posto da Unidade Militar do Bombeiro, da cidade Paracatô, a guarnição local trouxe a informação que o equipamento, arma de fogo, estava muito ruim. É só para o senhor ter esse registro, para que a assessoria do senhor possa verificar se já foi trocado ou não o armamento. O armamento exatamente da guarda. Não tem um revólver aqui, mas o revólver aqui ainda pertenceu ao Joaquim José da Silva Xavier. Então, o senhor imagina aí que a arma está bem velhinha. Então, seria bom para ver se... Acho que nós já oficiamos o bombeiro em relação ao assunto. Mas seria bom o senhor depois conferir, já que o senhor está com a assessoria aqui da parte logística, conferir se o aquartelamento da cidade de Paracatô houve a troca do armamento pelo armamento novo e munições novas para fazer a segurança do aquartelamento. Está registrado, deputado. Eu creio que o armamento a gente vai realmente conferir, mas munição a gente tem sido, inclusive, feito aquisições recentes e temos conseguido, inclusive, para a guarda, manter munições mais novas. Mas está registrado e vamos fazer o devido levantamento. Relação de imóveis e convênios. Hoje, com sede própria, nós temos 47% das nossas unidades, que são específicas do Corpo de Bombeiros, pertencentes às prefeituras, 43%, o que dá aí 32%, melhor dizendo, e propriedades diversas. Aí, entre DR, SEASA, universidades, Infraero, Codemig, SESC, União e a concessão de aeroportos, outros 28%, o que temos aí de 134 imóveis, essa distribuição. Então, é tudo bem dividido aí dessa forma, tudo devidamente registrado. Com relação aos convênios, hoje nós temos 214 convênios firmados com as diversas prefeituras, principalmente com repasse de recursos. Em tratativa, nós temos mais 15, encaminhando, incluindo aí TDCO, ACTs, convênios, acordo de cooperação técnica, convênio com ou sem repasse, muitas vezes com manutenção lá das estruturas. Então, temos essa característica. Gastos do CBMMG, principalmente lá com água, percentual dos imóveis contemplados em energia. O Corpo de Bombeiros arca hoje, o Estado, com 44,16%, valor de praticamente 2,5 milhões, e as prefeituras, os seus mais diversos níveis, com 64%. E ali nós fazemos uma comparação rápida, obviamente que o Estado arca principalmente com as unidades maiores, que têm um gasto maior de energia e água, e as prefeituras, um volume maior de unidades, mas que têm um percentual de valor que percorre os 64% de aquisição, obviamente, por convênio. Benfeitorias e edificações, convênios mais diversos aí na instituição, 1,3 milhão. Nós tivemos, esse foi a Porte Vale também, 10 milhões, em que nós estamos em processo de regularização das unidades do Corpo de Bombeiros com a VCB. Vamos chegar, se Deus quiser, coronel Alexandre, até o final desse ano, com praticamente 70%, 80% das nossas unidades regulares, vão faltar aí principalmente unidades que dependem de alguma intervenção de engenharia, mas nós já estamos, pelo menos com tudo isso, mapeado. Restauração dos prédios tombados, são aqueles da Avenida Afonso Pena, precisamos de um valor considerável, mas já temos um aporte de 3 milhões. Emendas parlamentares e transferências especiais, 2 milhões e 600 milhões, 2 milhões e 600 mil, melhor dizendo. E o Fundo Estadual de Segurança Pública, nós conseguimos, de forma inédita, algumas obras, não é tão fácil, mas foram quatro obras, e agora uma quinta obra na academia, 625 mil, sendo com o TAC 60 mil reais, aproximadamente. As diversas perfeitorias, se eu me permita não ler, até mesmo por uma questão, mas onde estão sendo feitas as obras, no interior e na capital, então, Sétima Cia Índia, CSM, Academia, Quarto Corpo, Terceiro Corpo, Então, dos diversos rincões das nossas estruturas, nós temos feito aportes para a obra. Mandante, só um minutinho aqui, não sei se tem um dado aqui que está... Aquela relação de imóveis e convênios, como é que o senhor botou na lâmina? Sede própria, 63... 63, 47%, ah, não, está ok. 47% pertence ao Estado. Não, agora não, agora é porque eu vi que é percentual, está à frente. E quando eu sumi os dois percentuais aqui do outro dado, prefeituras municipais e proprietários diversos, é 21,32. 21,32. Dá 53. Bom, aí está certo. 63 são do Estado. 47% sede própria do Estado. Sede própria. 53%... Ou prefeitura ou outros diversos. Muitas unidades... Muitas, não. Algumas unidades antigas, sedes do DR, temos o SEASA, que é o próprio SEASA, alguns com a Universidade Federal, como temos em Juiz de Fora, Infraero, Codemig, SESC também, duas unidades, e Montes Claros e Salinas, salvo engano. Vamos lá. Aí eu permito não ler. Investimentos com edificações, e aí só, aqui principalmente para que nós possamos ver que as novas estruturas que estão sendo entregues, elas têm uma condição bem melhor do que unidades anteriores. Então, esse ano inauguramos o Machado, ineditamente, depois de anos, conseguimos fazer a reforma do Pelotão Centro, ali perto da rodoviária, esse é um marco histórico para nós... Já concluiu? Não, conclui, salvo engano, entre setembro e outubro desse ano. É uma obra de mais de 2 milhões de reais, 1 milhão e 500 mil reais. Reforma do Pelotão de Janaúba, lá no Norte Mineiro também. Investimentos em TI, TIC. Todas as unidades dispõem de internet, a gente conseguiu, no ano de 2021, um aporte um pouco melhor, principalmente na velocidade da internet, obviamente que está aquém, mas melhorou consideravelmente. Todas as unidades do Corpo de Bombeiros dispõem de computadores em quantidade suficiente, inclusive com reserva. Total de 2.162 PCs, que são os computadores de mesa, com idade média entre seis e sete anos. 608 dessas máquinas utilizam dois monitores, que têm sido muito eficientes nas diversas atividades, e previsão de aquisição de pelo menos mais 300 monitores. E aí já para o ano de 2023, com entrega em 2024. 234 computadores com idade de acima de 10 anos, previsão de aquisição de pelo menos mais 400, o que dá aí uma troca bem tranquila nos próximos meses. Aí o quantitativo, por faixa etária, desculpa, por meses, é faixa etária mesmo, faixa de idade dos nossos PCs. Investimentos continuando as impressoras, hoje nós temos 28 novas impressoras coloridas, principalmente através de rede. Os tablets, que são principalmente utilizados no setor de prevenção, serviço de segurança contra incêndio. Notebooks, previsão de mais 30 equipamentos. O parque-dó de 170, a gente entende que é uma quantidade adequada para a nossa característica. E os suítes, também em quantidade adequada, sem nenhuma demanda. Avanço em andamento, nós estamos com o sistema troncalizado no terceiro COBE, já em fase de instalação, eu estive lá semana passada, o material já está todo lá, e o terceiro COBE deve ser digitalizado. Já estamos com a autorização judicial de recebermos 40 milhões do recurso Vale, e vamos, então, digitalizar os outros dois COBEs faltantes. Então, a ideia é de que, em 2024, a gente tenha toda a rede do Corpo de Bombeiros no Estado digitalizada. Obviamente que temos alguns pontos de sombra, mas isso aí vai ser equacionado, principalmente com futuros investimentos. Então, a notícia que eu trago é que, em 2024, se tudo correr bem, está caminhando bem, todo o sistema de rádio do Corpo de Bombeiros será digitalizado. E aí as diversas aquisições, que percorrem principalmente 40 milhões de reais, vamos ter mais 40 agora para os outros dois comandos operacionais. Contratação de dois desenvolvedores para a implantação desses diversos sistemas, isso é através de convênio, inclusão de oito novos soldados nesse concurso, que serão programadores, vamos tentar esse incremento, isso tem sido muito importante. Criação da manutenção do sistema de gestão acadêmico, uma evolução, e diversos outros sistemas que me permitam passar aqui, até mesmo por causa do tempo. Questão do planejamento, diversas ideias que temos, inaugurações, e aí, nobre deputado Sargento Rodrigues, fizemos um plano nos primeiros quatro anos de uma expansão, baseado em efetivo, que tínhamos disponível, principalmente daquele grande concurso de 500, e mais um CEF de mais ou menos 230 militares, conseguimos inaugurar 14 unidades, contando com o machado esse ano. Então, as inaugurações, se não houver nenhuma mudança na questão do efetivo, ela fica por esses números aqui. Comandante, o senhor falou que inaugurou quantas? 14. Em que período? 2020 a 2023. 2020 a 2023. Hoje a perspectiva é zero. Nós não temos efetivo para, a não ser que façamos uma reorganização, se não houver aumento de efetivo, infelizmente, nós não temos como fazer uma expansão sem qualquer incremento efetivo. Opa! Será que foi demais aqui? E aí, são essas as instalações. Arcos, em 20, Francisco Sá, em 20, Santa Luzia, estruturas de ótima qualidade. Santa Luzia, meu novo deputado, Cristiano. Unidade bem estruturada. PAB Tim, setembro de 2021, João Pinheiro, 2021. João Pinheiro, estou vendo, tem uma viatura resgate, que é muito bonita lá. Sim, bem destinada, inclusive. Bocaiúva, Sacramento, Tupaciguara, Araçuaí, Cataguase, 2022, Goiânia, Capelinha, São Gonçalo do Riabacho, Três Marias, e, este ano de 2023, tivemos o PA Machado, inaugurado agora em abril. Os treinamentos. Nós temos pautado, principalmente, bastante qualificação, não só internamente, mas temos, inclusive, participado de missões internacionais. devemos estar encaminhando, já esta semana, um tenente-colonel para coordenar uma missão de incêndio florestal com 20 bombeiros, 60 brigadistas e 20 do ICMBio para o Canadá. Então, temos sido referência, principalmente, diversa aí a questão do treinamento. Então, 439 eventos realizados, mais de 15 mil entre militares e civis treinados aí no âmbito do Estado. Então, a formação, já disse aqui, 82 cadetes, CHO, numa busca contínua, todo ano também, em média, de 15 a 20. CFS também, uma luta que a gente tem de manter, e o CAS 112. Os custos de especialização, nós temos, esse ano, o CGDEC, que é para capitães, sendo realizado, já está na fase de elaboração de TCC, vamos ter a formatura aí no mês de novembro. E os diversos cursos de qualificação, entre RPA, técnico de emergências médicas, a gente faz, a capacitação anual de acordo com a demanda. Então, esse ano, nós temos aí o combate a incêndio florestal, salvamento de altura, combate a incêndio urbano, e RPA, que é o drone, e o TEM, técnico de emergências médicas. Curso de capacitação, a nossa DAT, teve a capacitação de todo efetivo, outra novidade, a partir de outubro, coronel Alexandre, vamos centralizar toda a análise do Estado em Belo Horizonte, toda a análise do Estado será centralizada aqui em Belo Horizonte, e a gente vai conseguir, inclusive, fazer uma padronização, até mesmo, desse tipo de situação, de análise, para a gente poder melhor tirar dúvidas, etc. Acabando. Pode passar, acho que aqui o... Isso. Público externo, mais de 28 mil cidadãos capacitados, entre Forças Armadas, SAMU, diversos workshops, escolas, Prodinata, com o nosso programa de desenvolvimento da natação, e diversos outros. E, por último, no nosso planejamento, hoje nós temos uma preocupação muito grande com gestão de risco a barragens, nós temos aí uma operação sempre integrada com SEMAD, SEDEC, Polícia Militar e municípios, mais de 102 barragens fiscalizadas desde 2021, e hoje nós estamos, inclusive, utilizando a própria Fundação Salvar para fazer aí o reconhecimento de zonas de alto salvamento, elaboração de planos, auxiliar os nossos diversos municípios em planos de contingência, e diversas outras atividades aí. Comandante, só pontuando aqui, essa fiscalização de barragens, isso me chama muita atenção, gestão de risco, eu fui o autor da CPI da barragem de Brumadinho. Dos 77 parlamentares, 74 assinaram aquela CPI. Talvez não tenha outra CPI na história aqui do parlamento com o número de assinaturas que aconteceu no episódio Brumadinho. E nós sabemos do trabalho hercúleo, incansável, persistente e belíssimo trabalho que o bombeiro prestou e presta aquela. Quando o senhor fala em fiscalização, que tipo de fiscalização o bombeiro tem feito nessas barragens? Porque é uma preocupação, porque a defesa civil afeta esta comissão. regimentalmente compete à defesa civil, deputado Cristiano, em que pese a gente vê outras comissões aí tentando usurpar a competência. A gente percebe, eu tenho cobrado isso muito do presidente da casa aqui, de vez em quando a gente vê alguns aí querendo tratar da matéria em outras comissões. quando é minas e energia, quando é meio ambiente, a gente não tem problema que são matérias transversais, são correladas. Mas o que o bombeiro tem feito em termos de fiscalização, que isso nos preocupa muito, porque o assassinato de 272 pessoas daquela em Brumadinho, e eu falo assim, falo com a autoridade de quem investigou na comissão parlamentar de inquérito, quem interrogou aqui gerentes, diretores, engenheiros responsáveis pela própria segurança, foi um assassinato, são 270 vítimas, mas duas mulheres estavam grávidas, por isso que a gente diretamente, mas tinham dois bebês ali, então é uma preocupação muito grande. Que tipo de fiscalização que o bombeiro tem exercido em relação a essas barragens aqui em Minas Gerais? Deputado, então, se eu percebo que é uma operação conjunta. Essa operação, normalmente, a gente programa, envolve diversos atores, cada um com a sua competência. Ao corpo de bombeiros, o que a gente fiscaliza é normalmente questões estruturais de edificações e, principalmente, o cumprimento daqueles planos de contingência em que diz respeito à desocupação das áreas de autossalvamento, para que, caso ali a emergência aconteça, os simulados sejam devidamente feitos, mas, no que diz respeito ao sistema específico, a SEMAD entra, a SEDEC, a polícia com a questão do meio ambiente, de uma forma geral. Então, ao corpo de bombeiros, cabe ali a verificação se está tudo correto com relação à desocupação, com alguma questão da edificação que tem ali próxima, então, a gente faz uma questão conjunta. Ok. O senhor pode concluir, por favor. Estamos concluindo, então, temos o aplicativo Prox, que foi desenvolvido em parceria com a SEMIG, que a gente está catalogando esses dados para que a gente consiga, principalmente, ter o acompanhamento e a localização de onde tem esses pontos de risco, para que, quando, e esperamos que isso não aconteça, possamos fazer as intervenções devidas. Então, essa foi a nossa, procurei ser o mais objetivo possível, até mesmo com relação ao tempo, e agradeço, acho que procurei trazer todos os pontos que nos foi colocado, e estou à disposição para os questionamentos devidos. muito obrigado aos novos deputados. Obrigado, comandante. A gente quer agradecer ao senhor pela disposição. O senhor deixou aqui um detalhe que, para mim, foi muito importante, muito importante mesmo, em relação à ampliação, expansão de novas unidades, por que, quando o senhor fala que não tem nenhuma previsão, e por falta de efetivo, o senhor já responde uma preocupação, o coronel Perón esteve aqui, e ele viu nossa preocupação em relação a esse ponto. Porque cobrança de deputados, o senhor vai ter muitas. aqui hoje, por exemplo, o deputado Cristiano da Legado, o Cristiano Xavier, o vice-presidente da comissão, e o deputado doutor Carlos Arantes, cobrou do comandante, o Cristiano Xavier cobrou em relação ao município de Santana do Riacho, ali na região da Serra do Cipó, uma região turística, muito visitada, eu conheço bem a região também, belíssima, não é, Cristiano? Por sinal, ali o dia que o governo duplicar a saída de Lagoa Santa até lá, vai ser algo assim extraordinário, ali é MG, usaria muito o governo do Estado fazer aquilo ali, porque aquilo no retorno, no final de semana, também é um Deus nos acuda. então, a preocupação, e eu falei que o comandante, nos últimos seis Assembleia Fiscaliza, nossa temática, várias preocupações, mas a principal tem sido efetiva, porque o efetivo tem tido um reflexo enorme, principalmente na saúde física e mental dos nossos militares, então, eu espero que o senhor permaneça firme no propósito de não criar, de não fazer nenhuma expansão, nem de posto avançado, em relação ao bombeiro, sem que haja um efetivo, porque ao longo do tempo, comandante, tanto eu, o senhor, o coronel Piaz, os nossos oficiais que aqui se encontram, com o maior tempo de casa, nós sabemos que já foi feita muita coisa assim no VAPT-VUPT. Eu dei aqui o exemplo para o Peron, ele falou, pega-se o tenente, escala ele lá para o fim do mundo e fala, cria, aí chega lá o tenente do bombeiro para criar um posto avançado e um tenente da PM para criar um pelotão. Mas aí não tem condição física, as instalações físicas não existem, se existem são extremamente acanhadas, péssimas, não tem o efetivo e fala, se vira. Eu acho que nós temos que parar com esse se vira. Acho não, nós temos que parar com esse se vira, se vira nos 30, se vira de qualquer jeito, porque não tem jeito de um tenente do bombeiro produzir efetivo, não é competência dele. Competência de efetivo, aqui presente, comandante, é do senhor e comandante-geral com o nível estratégico do senhor já ter pensado, recebido informações detalhadas de qual área, qual região, qual necessidade, que é entregue para o senhor e falar, olha aqui, comandante, nós temos necessidade de tanto de efetivo. e o senhor que vai no governador. Então, não é a função do tenente se virar no efetivo, não é do capitão, não é do tenente coronel que está lá na ponta da linha. Então, primeiro, eu quero registrar isso aqui, que o senhor só faça planejamento em ampliar uma unidade, ou seja, a criação ou a ampliação dessa unidade, a elevação do posto avançado, do pelotão, da companhia, mas com um efetivo, porque não adianta. O deputado Antônio Carlos Arantes virou para o comandante-geral da Polícia Militar e falou assim, Arantes, Santo Antônio do Amparo, tem 18 mil habitantes e 10 policiais militares, um par a cada 1.800 habitantes. Eu vi aqui que, estrategicamente, o bombeiro, o João Pinheiro, foi até uma provocação nossa, e essa provocação veio depois, Cristiano, que eu sofri um acidente no dia 7 de setembro de 2013, Santa Fé está aí nas redes sociais, só colocar aí, deputado Sargento Rodrigues, acidente, ela ficou completamente destruída, nós estávamos cerca de 8 quilômetros depois do posto ali do distrito, do povoado de Solínico Bixec, o chamado Trevo de Pirapatos, uma rodovia, um trecho plano, sem curva, 11 horas da manhã, céu assim, tranquilo, mês de setembro, sem chuva, o cara me veio do outro lado lá, ultrapassando duas carretas, acho que 21 ou 22 anos de idade, uma D20 velha, bateu de frente com a gente, meu carro capotou cinco vezes. Em 2013, ela foi criada, efetivamente, em 2021. Eu até fiz um registro para o comandante-geral na época, falei, olha, comandante, eu percebi que ali há uma distância enorme na região noroeste do estado. eu conheço o estado igual a palma da minha mão. E eu vi aqui que Três Marias também. nós temos Três Marias, nós temos João Pinheiro, nós temos Unaí. Então, já deu uma aliviada no noroeste do estado, que era uma distância. Sabe quem veio me atender? Corpo de Bovê de Patos de Minas. Estava a 130 quilômetros. Vem atender a mim, o motorista, o sargento de Juarez, vamos estar ali, quebrou, trincou duas costelas, o motorista me machucou, ainda bem que a gente não teve ferimento grave. A gente foi socorrido por uma viatura da PM, de um subestacamento lá do distrito, até João Pinheiro. Para o senhor ter uma ideia, do local do acidente, até João Pinheiro nós andamos 80 quilômetros. Para ser atendido, claro. Então, por isso que eu estou gastando um pouquinho mais de tempo com o item, viu, comandante? Não permita a criação ou elevação, por mais cobranças que o senhor receba, de deputados e deputadas. Eu não tenho efetivo. Por quê? Porque o próximo tema está aqui, Cristiano. Olha aqui. Os bombeiros têm reclamado, comandante, que em várias unidades operacionais, principalmente nas alas, estariam se apresentando para o trabalho das escalas de 24 horas, menos de oito militares, quando o mínimo necessário seria em torno de 12. Então, são reclamações que não param de chegar. Algumas localidades têm sido normal a presença de tão somente quatro militares, resultado num excesso de atendimentos à ocorrência ao longo do plantão. Com este efetivo, ínfimo, não resta tempo suficiente para recuperar as energias entre um e outro atendimento às ocorrências típicas de bombeiro, por igual dificulta até mesmo a limpeza e desinfecção das viaturas pós-atendimento de ocorrência. Então, esse é um ponto que talvez de maior preocupação que eu tenho aqui, comandante, com essa vinda do senhor. que o senhor seja o primeiro, enquanto comandante-geral da instituição, a não permitir esse tipo de desgaste. O que vai acontecer? O senhor não precisa ter dúvida disso, não. A manter esse tipo de efetivo, com esse tipo de escala, sem que haja tempo para o mínimo de recomposição, para lavar uma viatura, fazer a limpeza, desinfecção, que eles necessitam, tá, deputado, mas estão na escala 24. Nós sabemos, eu conheço o que é a escala 24. Mas ninguém consegue trabalhar 24 horas ininterruptas. Ninguém consegue. Não há ser humano que aguenta. O que vai acontecer se insistir nisso aqui? Aí não adianta o tenente fulano de tal fazer o que um tenente fez aqui, que eu oficiei ao coronel Edgar. Isso aqui eu vou ter que mandar para o senhor novamente. Porque não era o senhor, o comandante. Excelentíssimo senhor, 25 de agosto de 2022. Os meus cordiais cumprimentos vêm noticiar em caráter de urgência a situação vivenciada atualmente pelos bombeiros militares na segunda CIA do 10º BBM, sediada em Divinópolis. Na data de 25 de julho de 2022, o comandante da aludida companhia, o senhor Tiago Antônio de Figueiredo Boaventura, primeiro tenente BBM, confeccionou, assinou e publicou no sistema SEI um documento titulado Disparso 04-2022, cuja cópia segue anexa a este ofício. Na tentativa de reduzir ou mesmo impedir que seus subordinados possam requerer autorização para permuta de serviço no âmbito daquela companhia, o referido oficial, de forma abusiva e usurpando a competência do próprio comandante-geral do Corpo de Bombeiros, inovou, criando requisitos inexistentes na ITO, Instrução Técnico Operacional, que é assinada pelo comandante-geral do bombeiro, além de inobservar as regras contidas no artigo 34 e 35 da nova lei complementar 168. Talvez estava tão nova que ele nem percebeu. É a lei de 19 de julho de 2022, abaixo, descrevo os artigos. Artigo 34. Somente a lei poderá condicionar o exercício de direito, impor dever, prever infração ou prescrever sanção. Artigo 35. É vedada a aplicação de penalidade disciplinar sem lei anterior que a defina, sendo assegurado ao acusado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo disciplinar. Como relator do PLC 75, fui eu que inseri esses dois dispositivos, comandante. E não foi por acaso. É depois de mais de 20 anos exercendo o mandato, vendo, às vezes, o comandante, o tenente, o capitão, o major, lá na ponta da linha, que passa por cima do próprio comandante-geral. Ele quer inventar uma escala ou ele quer impor dever que ele não pode, que não está na instrução do comandante-geral e que ele não pode tipificar conduta e prescrever sanção, que é coisa de legislador. Porque aí já não é nem do comandante-geral, é coisa do legislador. Eu vou reoficiar o senhor porque ele estava fazendo exatamente isso. Prejudicando. Bom, esse item aqui, comandante, eu trouxe só para dar uma ideia, porque, às vezes, o senhor sabe tanto quanto eu, o militar formou no Cefs. Foi isso aqui que eu fiz o apelo ao coronel Perón. Uma dessas reclamações chegou. É óbvio que o senhor precisa distribuir o efetivo. O apelo que eles fazem é o seguinte, deputado, pede ao comandante-geral da instituição, faz um apelo a ele, porque nós, do Cefs, já temos 16 anos de serviço no mínimo. Então, o militar do Cefs é um curso especial de formação de sargento para quem tem oito anos na graduação de cabo. Cristiano, para você entender melhor. Ele tem, no mínimo, 16 anos. Ele, com 16 anos, normalmente, nós já constituiu família. Eu ingressei na PM em... Acho que ainda demorei um pouquinho. Em 84, em 90, eu tinha casado. Em 91, meu filho já tinha nascido. Em 96, eu já tinha minha segunda filha. Então, com 16 anos, você já tem família. quando a gente tem família, você tem, pressupõe que você tem uma esposa. E, muitas vezes, por ser um praça, já que os próprios oficiais também o senhor fazem, o marido e a esposa também trabalham. Se a esposa trabalha, a gente, por uma questão social, Cristiano, o senhor vai morar, a escolha do local de moradia do senhor, ela tem a ver com o trabalho do senhor e da esposa. Porque é assim que, socialmente, a gente tenta se planejar, socialmente. Então, a esposa trabalha, os filhos estão matriculados em uma escola, porque são filhos pequenos, e, no nosso caso, muitas vezes, não tirar dentes. Então, há um pedido, pede ao comandante-geral do Bombeiro para fazer o esforço máximo possível para não mandar o aluno que terminou o curso sargento do SEFES a um lugar antagônico aonde ele estava. Eu sei que o senhor precisa, eu reconheço a função, não é fácil. A função de comandante-geral ao distribuir o efetivo não é. Ela é espinhosa, porque ela recebe cobranças, principalmente quando é o SEFES. Se já recebe o cabô de formal que está entrando hoje, imagine do SEFES. Mas o apelo que eu faço, senhor, é que o senhor, na hora que for sentar com o assessoramento do senhor, quem assessora o senhor nessas questões, se é o comandante da academia, se é o chefe de gabinete, quem é que seja, que pense antecipadamente para tentar colocar o militar o mais próximo possível. ah, não deu aqui, não, tenta o mais próximo, tenta fazer esse planejamento antes. Então, pedido. Então, essas questões, a gente precisa ter elas, assim, comandante da Polícia Militar, não sou agora mesmo, comandante, que o SISMOV da PM, com 2.300 policiais, que é o sistema de movimentação dos militares, chama-se SISMOV, é um cadastro interno, será totalmente atendido em breve. vamos atender as 2.300 inscrições. Ele afirmou que, ele já tinha me dito isso antes, em reunião que eu estive com ele, deputado, o nosso planejamento nós vamos atender, porque isso tira uma carga enorme de cima de quem está administrando, inclusive. então, é um pedido que eu faço aqui para o senhor, não dá para a gente ter quatro militares trabalhando numa ala, atendendo, a gente precisa de um número mínimo que garanta a ele as condições físicas e mentais que faz parte da chamada dignidade da pessoa humana. Então, nós temos aqui com o concurso já em andamento, 320 e poucos, que eu vi aqui, não sei se é 24, 24 militares, que o senhor tente fazer essa distribuição, já começou o dado, melhor possível para amparar essas unidades, já que o senhor entendeu aqui que não tem condições do senhor expandir sem que haja o efetivo, e aí o senhor vai fazer isso na hora que formar, certamente o ano que vem, o senhor terá condições às vezes de expandir, mas preocupado com isso, porque essa é a principal queixa. E a outra queixa, comandante, que eu vi aqui, o senhor trouxe a informação que o senhor constatou, denúncias de que, vou fazer a leitura aqui da informação que chegou, dizendo o seguinte, aviso à sociedade mineira, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais está cada dia mais sucateado e sem militares disponíveis para atender as ocorrências tipicamente de bombeiros. Hoje, por exemplo, a situação é caótica em Contagem, Betim, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, Brumadinho, Garapé, Juatuba, Esmeralda e Ribeirão das Neves. Milhares de pessoas estão sem atendimento de bombeiros na área de incêndio. As únicas três viaturas de combate ao incêndio, foi por isso que eu fiz aquela pergunta para o senhor, deste batalhão, o segundo BBM, estão quebradas. Caminhão de combate a incêndio da Avenida Fosso Peno, Centro BH, que saiu para cobrir a área de contagem, enquanto isso, duas viaturas zero quilômetros paradas dentro do CSM. Essa aqui eu não... Isso é uma denúncia que chegou e eu não... Essas viaturas paradas eu não posso dizer com afirmação se elas estão ou não, é o senhor. E que vão ser enviadas para a unidade do interior. Se vai ser, certamente o senhor deve ter alguma demanda lá. Hoje já tem viatura de incêndio. Onde já tem viatura de incêndio. O negócio é assustador. A tragédia de Brumadinho não serviu de nada para a corporação dos bombeiros fosse amparada. Milhões de reais não chegam para os bombeiros. Enquanto isso, quem fala sobre os problemas busca, as melhorias são transferidos para outros pelotões. Punem quem seria quem se dedica e calam os que lutam. Damos sangue, fazemos cursos para sermos tratados assim. Quem sofre é a população. Então, é uma denúncia que eu não poderia deixar de trazer aqui, nessa oportunidade, porque quem pode esclarecer isso com a transparência dos fatos é o senhor nessa audiência. Então, por isso que eu me perguntei aqui, o senhor viu, eu marcando aqui. Nós temos aqui um déficit de praça, de praças, de 34, quase 35%. Isso é importante o senhor estar atento a esse dado, porque eu fiquei atento, porque, muitas vezes, o chão da fábrica é que está chiando mais, então, o senhor tem que calcular qual é o ingresso de CFO e de praça. Eu vi aqui, a cada 21 plantões, 24 horas de compensação, ocorre em turnos de 12 horas, ocorre até 30 dias após o período apurado, ou seja, o crédito, não é isso? Mas eu vi aqui essa questão das viaturas. O investimento apenas de 949 mil reais é muito pouco para o Estado. Polícia Civil foi só 4 milhões, a PM só 78. Então, a gente percebe. Por isso que eu deixei aqui, comandante, combate a incêndio e resgate. Essas duas unidades talvez sejam as mais usadas, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. Até falei aqui com o deputado Cristiano, e falou, olha, essas duas unidades, para mim, as mais utilizadas pelo bombeiro, assim, em termos de sociedade, resposta, incêndio, salvamento, resgate. Então, comandante, com esse percentual aqui de 27% entre combate a incêndio e unidade, combate a incêndio 27, resgate 35, talvez essa denúncia que aportou tenha a ver com isso. O senhor fica à vontade, para trazer aqui, eu fiz uma consideração mais alongada, mas acredito que o senhor conseguiu captar, primeiro, o senhor acerta quando o senhor não permite a criação sem ampliação do efetivo, o senhor acerta, segundo que nós precisamos desse olhar do senhor atencioso, porque, sinceridade, não podemos ter quatro militares em uma unidade, a gente vai ter que, o senhor vai ter que verificar onde está acontecendo e o que está acontecendo, por que está acontecendo. O senhor tem a palavra. Obrigado, deputado, as considerações foram muitas, vou tentar concatenar aqui, vou só, primeiro, fazer uma justificativa, porque me veio à cabeça, as duas unidades que o senhor disse que está parada no CSM, elas são provenientes de emenda, e, quando ela é proveniente de emenda, ela tem que ir daquela destinação, então, infelizmente, eu sei desse caso, então é só fazendo essa antes que eu esqueça. Vamos começar, então, da questão do efetivo. Primeiro, eu quero dizer e trazer que, nos últimos quatro anos, o que nós fizemos foi uma expansão com planejamento, não foi simplesmente pensarmos em 13, 14, então, nós fizemos uma expansão planejada, só que essa expansão planejada nós chegamos neste ano, de 2023, em que, pela questão numérica, sem que a gente tenha qualquer alternativa adicional, e aí eu vou trazer algumas opções aqui que estamos trabalhando, é humanamente impossível, impossível de se expandir qualquer tipo de unidade, então, esse é o ponto, ou seja, fizemos um plano de expansão, esse plano de expansão foi devidamente planejado, acompanhado, nos dois últimos anos, e, inclusive, fechamos esse ano com a inauguração de Machado. Então, hoje nós temos um efetivo, e aí o senhor trouxe o claro de 34%, de praças, é com relação à lei do efetivo, então, ou seja, até mesmo para que a gente consiga chegar, cobrir esses 34%, haverá necessidade, ponto um, que o Estado saia do regime de recuperação, desculpa, da lei, do limite prudencial, para que a gente tenha condições de sair. Hoje, o claro, com relação ao limite prudencial, é menos de 6%. Então, ok, com relação a essa recomposição, a gente tem realmente pensado, agora, quatro militares, a gente tem realmente determinadas unidades, como um pelotão, um PA, que esse é o número real. o que nós temos procurado combater é ter unidades maiores, como uma companhia tipo Barbacena, unidades maiores, em que aí sim a gente vai precisar recompor um pouco esse efetivo dentro desse efetivo existente, para que tenhamos melhor condição de atendimento. Isso baseado também em números de atendimento diário. Com relação aos cursos, aí eu sou suspeito para falar, o senhor sabe muito bem de que eu fui chefe e estava no maior durante quatro anos, então, manejei muito bem. O CEFES. Vou falar com o senhor o seguinte, e eu já citei para o senhor o exemplo específico de Barbacena. Nós tivemos lá em 2021, eu vou citar o caso de 2021 para que fique bem compreendido, um CEFES de praticamente 300, da qual a cidade de Barbacena, ali a companhia, tínhamos, ele vaga para oito a dez sargentos e tínhamos 28 candidatos ao CEFES. 28. Então, mesmo se eu quisesse, como chefe do Estado-Maior, era impossível. E falo para o senhor, nós, em nível de critério do Estado-Maior hoje, até horário de ônibus, nós consideramos para fazer uma movimentação de CEFES, CEFES e FSD. Então, nós vamos de casado, solteiro, situação social. Então, ou seja, critérios existem. Estou percorrendo as diversas unidades, deputado, e realmente esse é um ponto, talvez, que vamos melhorar, que seja na transparência desses dados. E, a título de informação, se Deus quiser, no mês de outubro, novembro, vou dar o mesmo nome, o sismóvel do bombeiro estará ativo, vai estar funcionando e vai ter uma transparência maior para o militar. Desses CEFES 2021, desses 28, se eu não atendi como chefe do Estado-Maior, 90% cheguei a quase. Quase. Ou seja, desses 28, vários militares já voltaram, se não foi para Barbacena, foi para unidades próximo. Agora, eu tenho falado, e talvez esse seja o nosso grande desafio, e talvez possam não concordar, mas, ponto um, nosso comando não é contrário ao CEFES, eu tenho falado isso, ponto um, isso não é, não tem ambiente para nem discutir isso, só que a gente sai de um cabo, que ele é um antigo, o senhor disse aí, sete anos de promoção de soldado a cabo, oito anos na graduação de cabo para fazer o CEFES, ele tem 15 anos, ele é um cabo antigo e passa a ser o meu sargento mais moderno. Então, por mais que eu faça todas, observe todos os critérios, algum lugar vai faltar. Então, a gente, em alguns casos, a gente mandou para unidades mais distantes, mas eu falo com o senhor, a gente tem procurado atender socialmente, sem sombra de dúvida, os mais diversos casos que se aportam lá no comando da instituição. Então, o senhor pode ficar tranquilo, que a gente tem procurado observar essa questão. com relação às viaturas, e aí a gente já trouxe, infelizmente, uma viatura de combate a incêndio, ela demora, eu já disse aqui, entre empenhado, de dois a três anos para chegar na ponta da linha. Então, isso tem nos trazido problemas sérios. Hoje, nós temos, só do TAC Vale, temos 70 milhões, temos 26 viaturas de combate a incêndio, que é de 2020, que ainda não chegaram. Se essas viaturas chegarem, e elas vão chegar e esperam os próximos meses, com certeza, a Paracatu, o Nair, outras, vão receber viaturas novas que vão conseguir fazer esse atendimento de forma adequada. Bom, então, não sei se eu consegui perpassar por todos, a questão da denúncia, ou das denúncias, e é especial aí de Divinópolis, ela já foi resolvida, nós já, mas pode encaminhar novamente, a gente refaz toda a orientação, não é nossa orientação descumprir qualquer norma de forma específica, você pode ficar tranquilo. Exatamente, então, você pode ficar tranquilo com relação a isso. Bom, se tiver mais alguma dúvida, você pode pontuar. Mas eu vou passar a palavra aqui ao colega deputado Cristiano, delegado Cristiano Xavier, com as considerações e suas intervenções. Por hora, comandante, foi respondido. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Sargento Rodrigues. Boa tarde, comandante, coronel Hermo, prazer enorme te receber aqui nessa casa. Parabenizar pela bela apresentação, pelo domínio de todas as circunstâncias, dos dados, a gestão maravilhosa que você tem feito, junto com os demais membros aqui do Corpo de Bombeiro, a quais os cumprimento também. Sei que, eu, quando prefeito da época de Santa Luzia, fiquei muito satisfeito com a atuação de todos vocês, a importância histórica da gente conseguir, naquele momento, implantar um posto avançado na nossa cidade, que realmente tem surtido resultados surpreendentes. Temos um, daqueles caminhões grandes lá, temos um barco, realmente fez a diferença. Santa Luzia tem muito problema durante as chuvas, que ela passa ali pelo Rio das Velhas, então, tem muito, por três anos consecutivos, esse último não, mas os outros três tivemos problemas graves, o Corpo de Bombeiro teve uma importância fundamental. Agora, também, com as questões das queimadas, Santa Luzia tem uma área de extensão urbana muito grande, é um território quase maior, do mesmo tamanho, mais ou menos, de Belo Horizonte, e com um patrimônio histórico enorme também. Temos o centro histórico de Santa Luzia, e, então, precisamos realmente desse papel presencial do nosso Corpo de Bombeiros. Ainda sonhamos com uma dessas viaturas, picapes também, de combate a incêndio, porque temos grandes estradas vicinais, uma área de extensão urbana muito grande, que o caminhão ainda não chega, mas, quem sabe, a de Santa Luzia também está nessas aí de 2020, que estão prestes a chegar. Depois, se tiver alguma informação, me passa também. E, além de toda essa importante atuação do Corpo de Bombeiros, nós temos uma de fundamental importância para nós também, que é a questão da liberação dos ABCBs. Santa Luzia não tem um shopping, está prestes a ter o primeiro shopping da história. Não tem cinema, estamos prestes a ter três salas de cinema nesse shopping. É um aceio muito grande que nós consigamos, ainda esse ano, liberar o shopping, Brasília Shopping, ele fica na nossa avenida principal, que é a Avenida Brasília. ela foi fruto, inclusive, de uma ação no Compact, do Ministério Público de Minas Gerais, que já autorizou a liberação dele, mas agora esbarra no ABCB, é um shopping muito bonito, todo em granito. A gente sabe que lá vai gerar cerca de 2 mil a 2.500 empregos para Santa Luzia, para a região. Então, é muito importante, já fica logo o nosso pedido também, já existe o pedido de protocolo do pessoal do shopping, e está no Corpo de Bombeiros, depois passo para vocês também acompanhar isso de perto, porque, além dessa importância, tem essa questão toda social que gira em torno disso, lá vai ser a subsede da nossa Prefeitura de Santa Luzia, que vão ter vários serviços aproximando o cidadão da sociedade, da Prefeitura. Então, nós estamos olhando isso aí de forma muito próxima, porque são benefícios muito grandes para a população como um todo, para a economia interna do município, para o lazer do munícipe de Santa Luzia também. E, no mais, é só deixar aqui os nossos parabéns, os nossos cumprimentos, e sempre pedindo essa atenção especial tanto para Santa Luzia, quanto para a região ali também da Serra do Cipó, que a gente sabe aí as necessidades dessa região também. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cristiano. Queria, primeiro, agradecer ao senhor, não só lá enquanto prefeito, nosso apoiador sempre, e fez história. Com relação ao shopping, eu queria só esclarecer que, para o Corpo de Bombeiros, quanto mais edificações regularizadas, isso é importante, o senhor pode ter certeza, o pleito já é de nosso conhecimento, já é de nosso conhecimento, então, nós vamos acompanhar, acompanhar, dar todo o apoio necessário para que, dentro das normas, e eu acredito que vai caminhar muito bem, a gente consiga liberar esse empreendimento para a região. Dizer que nós estamos sempre à disposição para esse processo. Muito obrigado pelas considerações, e o Corpo de Bombeiros de portas abertas para as demandas devidas. A presidência agradece, ainda bem que ele conseguiu ampliar lá em 2020, comandante. Aqui ele fala assim, poxa vida, esse deputado sargento Rodrigo vai ficar no meu pé agora para não ampliar. Comandante, tem uma questão aqui para a gente finalizar. Hoje está tranquilo, comandante. Sexta-feira eu saí daqui, 3h15, de 9h30 da manhã, 3h15 da tarde. Ainda consegui comer um mexidão ali na frente. As escalas de trabalho, está aqui no item, viu, comandante, do requerimento que foi encaminhado o senhor. E cargo horário incluído sobre períodos de descansa, mas, principalmente, o comandante-geral da PM nos trouxe a resposta, que ele baixou o memorando para o fiel cumprimento da Lei Complementar 168. Nessa inovação que nós fizemos na Lei Complementar 168, nós fizemos a publicação da escala com sete dias de antecedência mínimo e com o banco de horas devidamente publicizado. Está na lei, desde 19 de julho do ano passado, princípio da administração pública, publicidade, o senhor sabe tanto quanto eu. Isso tem sido feito? Houve alguma norma interna para chegar a cada comandante de posto? Como é que está essa situação dentro do bombeiro, comandante? Primeiro, deputado, como a nossa escala de serviço operacional é de 24 horas e nós temos quatro alas de serviço, é praticamente uma escala mensal. Então, o militar do Corpo de Bombeiros tem essa noção, no mínimo, com um mês de antecedência. Então, a Lei Complementar, se eu tiver, a da 160, não é? Isso, eu. Ela não gerou impacto direto. Obviamente que, com algum pedido de troca de serviço, isso é possível. Mas e o Banco de Horas? Porque o Banco de Horas a gente determinou na lei a publicidade. Esse não era um problema realmente que a gente tinha no bombeiro. Só estou aqui perguntando até para saber que está lá. Esse problema era gravíssimo na PM. Na PM, o tenente chegava hoje no Pelotão e falava assim, amanhã tem escala. Aí, como se o militar não tem esposa, não tem filhos, não tem um parafuso, às vezes, para apertar em casa, uma lâmpada, um portão que estragou, alguma coisa, quer dizer, a pessoa tem a vida dele. A gente não vive só, eu não vivo só a Assembleia, eu não vivo só o bombeiro, a gente tem outra vida também. A gente tem casa, tem esposa, tem filhos. Então, ele não conseguia planejar. E, às vezes, militar saindo de uma cidade maior pode ser da pequena. Estou de serviço amanhã? Mas amanhã eu marquei com a esposa que eu ia acompanhar ela no médico. Então, eu me vi obrigado a colocar isso na lei exatamente para que a gente tivesse minimamente uma previsibilidade. Se isso está ok no bombeiro, então... Continuando, até mesmo pela questão das 40 horas semanais, isso já é mais bem controlado por parte da instituição. O que realmente, às vezes, a gente tinha algum problema, eu até trouxe aqui na apresentação, é no cumprimento em 24 horas de serviço. Isso nós temos um sério problema em cumprir desta forma. Por isso, nós editamos uma norma interna de que tem que ser em 12 horas, porque, senão, o militar, ele tira um serviço de 24, fica 3 horas de folga, e quer as 24 horas do próprio serviço a compensação, isso fica um pouco desconecto. Então, a gente só concede 12 pela resolução, preferencialmente no período noturno, mas isso, pelo menos nesse momento, nós não temos registro de impacto nesse cúmpito de cargo horário, não. Ok. Presidência, gostaria de agradecer a presença do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho, aqui de todos os demais oficiais já devidamente nominados, agradecer a presença do nosso colega deputado e vice-presidente dessa comissão, o deputado delegado Cristiano Xavier, que também acompanhou os trabalhos. Nós teremos alguns requerimentos, comandante, mas não serão feitos agora, apenas para algum detalhe ou outro que ficou aqui, seja necessário enquanto resposta, mas será feito em outra oportunidade. O senhor deseja fazer algum complemento, alguma finalização da fala do senhor? Sim, deputado, é só agradecer a oportunidade de estar aqui, eu acho que faz parte do nosso processo de gestão, de comando, agradecer a minha equipe de uma forma geral, passamos todos os pontos, eu acho que procuramos responder todos os pontos, e caso tenha algum ponto que tenha ficado aí sem algum tipo de, alguma demanda, estamos abertos a essa questão. dizer que o Corpo de Bombeiros tem procurado melhorar a sua qualidade de atendimento, e isso eu tenho dito principalmente para a minha tropa, no que diz respeito ao atendimento na ponta da linha, a gente vai para a missão internacional, mas tirar o gatinho de cima da árvore é mais ou tão importante quanto ir para a Turquia, ir para Moçambique, ou ir para qualquer outro país ou estado, e dizer que o Corpo de Bombeiros sente nesse momento a prestação de contas devidamente feita e a transparência devidamente colocada. Muito obrigado, senhores deputados, estamos à disposição. A presidência agradece novamente, cumprimento aqui o comandante-geral do Bombeiro, agradece a todos pela participação e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do povo presente, determina a lavatura da ata e amanhã, às 9h30, reunião ordinária da comissão. O deputado Cristiano pediu à vossa excelência que a gente consiga deixar a reunião de amanhã sem audiências para que a gente possa votar requerimento, inclusive tem requerimento de autoria de vossa excelência na comissão, porque nós tivemos uma audiência na sexta, temos outra hoje, tem um requerimento já em relação à prestação de contas do comandante da PNC, para que a gente possa votar os requerimentos e deixar a pauta da comissão em dia. Determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado. Eu acho que foi, eu acho que foi.